A influência disso pra vocês, que quando enfrentava o Flamengo, o Flamengo até a década de 70 era um velho freguês do Botafogo. É, ele induzia a gente a jogar um futebol sobrenatural, porque realmente o Flamengo era um grande time. Era Joel, era Joel, Moacir, Henrique, Dida, Babá, era outro time que após isso. O Flamengo Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Charmas do Arte, o maior gol do Brasil. Brasil. A emoção está no ar. A rede vai balançar e o povo se contagia. É festa por todo o Brasil. Corações vão a mil. O tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. É a jornada esportiva no seu rádio com força total. É a jornada esportiva mostrando o agarra do nosso futebol. Olê, 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 olê. Boa tarde, ouvintes do Brasil. Está no ar o futebol ao vivo. Quando ela coça pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Now wave your flag, now wave your flag, go! Alô, gente do planeta Terra! Um abraço pra você do tamanho do Brasil, pra você que navega no ar, na terra, no mar, ou no cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Está no ar mais uma edição do Futebol ao Vivo. Hoje, décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro em Campos, São Paulo e Bahia. Paulistas e baianos rolando a bola no Campeonato Brasileiro. E você sabe, as nossas transmissões em nome do PagBank e PagSeguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil. É banco, é maquininha, é completo, sem parar. O tag do pedágio, que é o melhor da categoria, tem a maior cobertura. Abra todas as cancelas do Brasil com o Sem Parar. Local Web, líder em hospedagens e serviços da internet. Radiofutebol.com.br, radiofutebolalvivo.com.br. São sites do app lá hospedados na Local Web. Betano, viva a sua melhor experiência em apostas. Betano é campeonato brasileiro. Acordo Certo. Negocistas, dívidas e ganho e vale bônus. Agitec. Instalação de energia solar e soluções elétricas. Agitec. Centro Visual Pratic Vision. Clínica de olhos Home Care. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique no máximo em dois. E Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil é a Virtus. O app da Rádio Futebol também foi criado pela Virtus. Estamos com 3h35. A partir de agora vou girar o meu time. Pra falar do seu pra São Paulo e Bahia. E claro, tudo dos outros jogos que completam essa décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Que você vai curtir a partir de agora. E eu libero também as emissoras que integram a rede IFPI. Pra também dar aí o palpitão. Que começou na meia-noite da sexta-feira. E nós já passamos de 100 mil palpites. Nós estaremos aqui sorteando 5 smartphones. Um presentão do Mercado Livre na transmissão da Rádio Futebol. Vou a partir de agora girar o meu time pra falar do seu tudo de São Paulo e Bahia. É a décima terceira rodada da temporada. O Cláudio Rodrigues tá chegando. O moço de Uberlândia. Pra destacar os times na abertura da nossa jornada. Começar pelo São Paulo. Alô Cláudio Rodrigues. Grande abraço Jarbas Duarte. Muito boa tarde a você e aos amigos que estão conosco no APP mais interativo do Brasil. Olha, o São Paulo entra em campo mais aliviado depois de vencer o Criciúma na última rodada e encerrar a série. Sem vitórias que durava 4 jogos. Com 18 pontos conquistados, o time volta a se colocar como candidato a uma vaga na parte mais alta da tabela do Brasileirão. O técnico Luiz Ubeldia não estará no banco. O treinador suspenso dará lugar ao auxiliar técnico Max Cubeiras. O tricolor atualmente está na luta para entrar no G6 do Brasileirão. E busca mais uma vitória para se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro Jarbas. Muito bem Cláudio, ele volta daqui a pouquinho com mais detalhes. Eu recebi agora há pouco do Dinei da Lapa. Ele está na arquibancada no Morumbi e mandou esse áudio pelo WhatsApp para mim. É onde exatamente ele está, com o APP ligado na arquibancada no estádio do Morumbi. Mandou esse áudio para a gente aqui, para sentir o clima. É a torcida tricolor para pegar o Bahia. Sempre tem alguém fazendo um batoquinho, né? É a torcida São Paulina ligada na transmissão e mandando o regado para a gente. Olha o clima, ó. O Dinei está no meio cantando aí, ó. O Dinei está no meio cantando aí, ó. O Dinei está no estádio do Morumbi. Legal, Dinei. Durante a transmissão estaremos aqui registrando vários alôs de internautas que navegam com a gente aqui. Vamos ver o outro lado. O Bahia também tem destaque com o moço de Uberlândia. Diga lá, Cláudio Rodrigues. O Bahia segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. E vem de vitórias sobre Vasco e Cruzeiro, jogando em casa. O tricolor busca agora manter o bom momento e voltar a vencer como visitante. Algo que só aconteceu uma vez em seis jogos até aqui. Ainda pela quinta rodada, diante do Botafogo. O time da Boa Terra, Jarbas, garantido na segunda posição, precisa da vitória para passar o Flamengo. E liderar a tábua de classificação do Brasileirão. O tricolor de aço possui apenas uma vitória como visitante até aqui. Viu, Jarbas? Muito bem, Cláudio. Aliás, eu falei do São Paulo. O Joca, ele é de Salvador. Mas mora em São Paulo e tá no meio da torcida do Bahia também no estádio do Morambi. Mandou esse áudio pra mim aqui, ó. É a torcida do Bahia. É, vai fazendo a festa, recepcionando já já os seus jogadores do gramado do estádio do Morambi. Pro pega que vai ser às quatro da tarde. Joca, obrigado pelo áudio que você mandou aí, cara. É, o Bahia tem bem destaque na abertura da nossa jornada esportiva. Bem, agora, destaque da opinião, pra que você tenha todos os detalhes e saiba o que andam pensando dessa partida, né? Eu começo com o Hélio Claudino. Pra esse jogão de bola São Paulo e Bahia, diga lá, Hélio. Boa tarde, abraço. Boa tarde, Jarbas Soarte. Boa tarde, meus amigos da Rádio Futebol. Hoje, a gente não sabe como é que está o coração do treinador do Bahia, Rogério Sene, ex-goleiro do São Paulo por 22 anos e duas vezes treinador do time do tricolor do Morambi. Quando o Rogério Sene pisar no gramado do Morambi, olhar para as arquibancadas, viveram mais de 42 mil pessoas, gritando talvez o seu nome, estendendo faixas pelas arquibancadas e fazendo aquela saudação para um jogador, para um ex-jogador, para um ex-treinador e para um torcedor ferrenho do tricolor do Morambi. E psicologicamente, naturalmente, o Rogério Sene sentirá uma emoção totalmente diferente. Porque, quando jogou pelo São Paulo, pisou no gramado do Morambi por muitas vezes, foi aplaudido, foi vaiado, mas muito mais aplaudido do que vaiado, conquistou muitos títulos e conquistou, por que não dizer, o título de o melhor goleiro artilheiro de todo o futebol mundial. Então, o jogo dessa tarde do Morambi, Morambi frio, como está a capital de São Paulo também, vai marcar a presença do Rogério Sene, como treinador do Bahia, com sucesso absoluto, deixando para trás tudo aquilo que ficou no Cruzeiro, ficou no Flamengo e ficou no tricolor do Morambi. O Rogério Sene dirige o Bahia, uma equipe modesta financeiramente até pouco tempo, mas que conseguiu colocar em campo um bom time de futebol nesse campeonato brasileiro, terminou a semana como vice-líder do campeonato e poderá se vencer o São Paulo, passar para a liderança do campeonato brasileiro. Então, são coisas que acontecem no futebol que nem o torcedor sabe explicar e entende, porque ele vê o Rogério de outro lado, gostaria de vê-lo dirigindo o São Paulo. Mas nas duas vezes que o Rogério passou pelo São Paulo para o Timão Clube, não deram certo, porque ele na primeira vez foi demitido, na segunda foi demitido e o São Paulo continuou buscando treinadores. Contratou o Dorival Júnior, nos dez jogos primeiros foi uma beleza, depois o time começou a cair, entrou o Carpini, a mesma coisa, e entrou o Zobaldi e agora a mesma coisa. Dez partidas sem perder e depois o time desandou e começou a cair. E digo mais uma coisa, o São Paulo para poder ganhar um jogo do Bahia, precisa reformular seu esquema tático e a sua filosofia de jogo, porque se jogar contra, como jogou contra o Criciúma, como jogou contra o Vasco da Gama, ele poderá inclusive ser goleado pelo time do Bahia, porque o Bahia é uma equipe certinha, bem estruturada, bem organizada, uma equipe que busca vitória a todos os jogos. Então, vamos ver esse retorno do Rogério Senna ao Uruguí, agora com o treinador aniversário do São Paulo Futebol Clube. Quem tem mais água para encher o pote, Zubeldia ou Rogério Senna? É a pergunta que o torcedor está fazendo já faz muito tempo, viu, Jarba Zuarte? Muito bem. E olha o Claudinho dando a sua palhinha de abertura da jornada para São Paulo e Bahia. Eu estava olhando aqui, o termo está marcando 12 graus, cara. Ô, logo! Que frio faz em São Paulo nesse momento. O Pega que vai começar daqui a pouquinho no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o estádio Noborobi. Deixa uma passarinha no plantão interativo. Walter Corrêa está chegando com os destaques de abertura da jornada. Primeiro o seu boa tarde, Valtinho! Boa tarde, Jarbas Duarte! Boa tarde, meus amigos de todo o país, sintonizados na Rede FPI. Rede FPI no comando da Rádio Futebol ou aplicativo do Brasil. Seis gols foram marcados até aqui, nessa décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Vasco empatou com o Botafogo, placar um a um. O Cuiabá empatou com o Red Bull Bragantino, placar um a um. Atlético Mineiro e Atlético de Goiás jogaram também ontem e empataram pelo placar de um a um. Daqui a pouco tem Grêmio e Fluminense, o jogo que nós vamos transmitir São Paulo e Bahia, e ainda no mesmo horário Fortaleza e Juventude. Pouco mais tarde, 18h30, Criciúma Internacional, Vitória e Atlético do Paraná. Esse jogo também vai ter a cobertura da Rádio Cop News com a Rádio Brasil, lá de Curitiba. Teremos também às 18h30, Flamengo e Cruzeiro, amanhã Palmeiras e Corinthians. Estamos juntos, vamos nessa! Vamos nessa, Valdinho, é verdade. Amanhã tem clássico, né, com cobertura também, aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo mais interativo do Brasil. E ó, outra coisa importante que eu ia dizer, a nossa aplicação aí do aplicativo da Rádio Futebol, boa aplicação do aplicativo, mas o palpitão que começou na sexta-feira, que passou de 100 mil ouvintes já dando o seu palpite para faturar os brindes à jornada, além da troca de óleo, do alinhamento, do avançamento, das pizzas, né, e também, claro, agora dos celulares e smartphones, um presente no Mercado Livre, você vai mandando, dando o seu palpite, quem vence o jogo, não precisa colocar o placar não, viu? Coloca só quem vence o jogo, São Paulo ou Bahia ou empate. São três opções que você, claro, pode também ser o nosso membro da transmissão do app mais interativo do Brasil. Capitão Hidalgo tá chegando com o seu destaque da parceria Rádio Futebol, Rádio CWB News, a opinião dele, é, do nosso pentacampeão paralense que faz aí a sua opinião de abertura. Diga lá, Hidalgo! Um abraço desportista em todo o Brasil, meu caro Jarbas, saudando os companheiros, Jélio Claudino, Cláudio Rodrigues, Walter Correia. O Hélio faz, assim, uma explanação a respeito do que representa, representou, mas continua representando o goleiro Rogério Senni. Acho que o Hélio toca num assunto, e toca a todos nós, por sentimentos. Eu, até como a vida que levei, como o próprio Rogério, tendo um outro encaminhamento, ele veio pro outro lado, eu sou mais antigo do que ele, o modo de falar, mas não tenho a dúvida que tem que se ter o maior respeito dessa figura que tem um tamanho enorme dentro desse clube do São Paulo. Eu confesso que eu não sei ainda, não estabeleci, como o Rogério Senni entra numa partida dessa, ele que jogou tantas partidas com a camisa do São Paulo, mais de mil partidas, foi um goleador nato, até combatedor de falta e pênaltis. Como é que eles sempre chegaram ao Morumbi? E trabalhando do outro lado, como é que fica a figura dele, a representatividade que ele mesmo sabe que tem, mas que o futebol, às vezes, torna-se ingrato, porque ele vem numa condição de um adversário, coisa que ninguém pode imaginar. O Rogério Senni chegar ao Morumbi, como já chegou em outras vezes, pra jogar contra um São Paulo, que ele ficou a vida toda, mais de uns 20 anos, jogando pela equipe do São Paulo. Eu não sei que comportamento ele entra numa partida dessa. Eu não teria essa capacidade, meu caro Jarbas, e você, Eli Claudinho, dizendo a verdade, eu não teria essa capacidade de jogar uma partida, vou dizer, até no tempo que eu fiquei no Curitiba, seis anos, Joguei 300 jogos, mais de 300, fui, inclusive, até técnico, e algumas vezes diretor, eu não teria capacidade de sentimento de chegar numa partida pra jogar contra o Gutiérrez, o estado contra o Pereira. Eu só faço essa avaliação e coloco como exemplo. Por isso que eu aplaudo o Rogério, que está fazendo um trabalho exuberante no Bahia. O Bahia sempre foi um time complicado. Olha que campanha faz o Rogério, que não teve o apoio no Flamengo, ele poderia ter continuado no Flamengo, mas você sabe que a imprensa também, o Babá Ovo, ele saiu bem para o Bahia, que ele faz um grande trabalho. Portanto, antes de entrar na partida, tem tempo pra falar muito, o Bahia, num grande momento, vive a experiência do Rogério, e a experiência desse goleiro, que tem um nome extraordinário na história do São Paulo. É você, Jarbas. Muito bem, Hidalgo, bem lembrado. Eu estava vendo na chegada do Rogério ao estádio do Morumbi, pelo menos pelos bastidores, que treinador que chega no estádio onde ele jogou muitos anos e é recebido do jeito que ele foi, com fotos, torcedores do próprio São Paulo querendo tirar uma foto, uma selfie ali com o nosso querido Rogério Serri. É isso aí, esse foi o primeiro giro de informações do APP mais interativo no Brasil nesta abertura de jornada. São Paulo e Bahia no estádio do Morumbi. A bola vai rolar dentro de 11 minutos. Eu vou pro intervalo e volto já já pra escalarmos os times, porque aqui você sabe, o futebol é ao vivo e no aplicativo. Minutinho só e a gente volta já já com os principais destaques pra que você continue, claro, sendo o ouvinte mais bem informado. Já tem aí uma lista muito grande de palpites, então você vai, não precisa dar o número do placar, não. Só quem vence o jogo, tá? Ou São Paulo, ou Bahia, ou empate. É impossível você acertar. É difícil, né? Mas vai que, né? Vai deixando o seu alô, nome e cidade, pra gente colocar, portanto, no ar na nossa transmissão esportiva aqui no app da Rádio Futebol, o futebol ao vivo. Eu só tô pegando aqui o nosso intervalo pra que você tenha aí todos os detalhes da abertura da nossa jornada. E segura aí que eu volto já já no app mais interativo do Brasil. Já já escalações. Pois é, é o Campeonato Brasileiro e o brasileirão, você sabe, é Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus. PagBank e PagSeguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Você conhece tudo o que PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a conta-rendeira que rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto um CDB que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Sem parar, o tag do pedágio que é o melhor da categoria. Abra todas as canceras do Brasil com o Sem Parar. Vai no Sem Parar? Chega de débito e crédito para abastecer. Experimente o melhor jeito de pagar no posto. Quem tem, não o vive sem. Super Jarbas Duarte. Grande figura humana. Esse tem um coração de ouro, meu. Direto da Rádio Futebol. Essa fera aí que narra com emoção. Eu tenho experiência com tudo isso. Até mesmo porque antes de ser apresentador, eu fui repórter de campo, meu. É verdade. Então Jarbas Duarte é o melhor que nós temos. Esse aí é fera, bicho. Tanto no pessoal quanto no profissional. Acordo Certo. Negocie suas dívidas e ganhe o vale bônus. Você tem uma dívida para pagar. Você precisa que está a sua dívida. Chega dessa pressão eu não aguento mais. Na acordo certo vou conseguir ficar em paz. Com a operação zero a dívida vou renegociar. Na acordo certo o meu nome eu vou positivar. Acesse acordocerto.com.br e consulte seu CPF grátis que a gente renegocia a dívida para você em um minutinho. Na acordo certo o meu nome eu vou positivar. Local Web líder em hospedagens e serviços da internet. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seu dia? Seu jeito? Seus projetos? Você sabe que pode ir além. E vai. Você não precisa de superpoderes. Você controla desenvolve compartilha armazena protege salva tudo isso comandado por um superpoder nato. Sua inteligência seja qual for seu desafio você tem um aliado. Local Web conectados com seus desafios. Olha pessoal aqui é o Silvio Santos A Rádio Futebol tem um locutor esportivo que é um dos melhores do Brasil para não dizer do mundo o Jarbas Duarte é muito bom ele é tão bom que chega a ser ótimo. Jarbas Duarte está chegando? Aí uma salva de palmas para o Jarbas Duarte o maior locutor esportivo do Brasil. 24 horas com você Rádio Futebol ao vivo Muito bem dar o ar o futebol ao vivo os destaques as informações para que você continue sendo um internauta mais bem informado vamos escalar os times o São Paulo está escalado está definido em nome do PagBank e PagSeguro as maquininhas que revolucionaram a fama de pagar e receber do Brasil olha o tricolor aí ó Salve o tricolor paulista amado clube brasileiro tu és forte tu és grande dentre os grandes és o primeiro tu és forte tu és grande dentre os grandes és o primeiro o tricolor o Claudinho vamos escalar o São Paulo para o pega de daqui a pouco Cláudio anota o tricolor aí Jarbas Jandrei é o goleiro camisa número 93 Igor Vinícius tem a camisa número 2 Arboleda 5 e Wellington meia dúzia Lucas número 7 Alan Franco 28 Alisson 25 e Luciano número 10 Caleri tem a camisa número 9 Alisson 25 e Ferreira 47 interinamente no banco Marques Escubeira muito bem aí escalado São Paulo o tricolor está preparadinho para a partida que vai começar daqui a pouquinho no Morumbi os números para a gente voltinho Jarbas a equipe do Morumbi o São Paulo Futebol Clube tem 18 pontos ocupa a oitava colocação tem 12 jogos 5 vitórias 3 empates 4 derrotas 17 gols marcados 14 sofridos um saldo positivo de 3 gols muito bem fora do São Paulo para hoje Cláudio estão fora no tricolor Rafinha e Pablo Maia que estão entregues ao departamento médico Rafael Ferrares e Bombadilha e James Rodrigues convocados para a Copa América além do técnico Luiz o meu dia que está suspenso Jarbas quem está pendurado que está amarelo aí Cláudinho estão pendurados Caleri Diego Costa Galopo Luciano e Rodrigo Nestor outro lado é o Bahia que também está escalado está definido o nome do Sem Parar o Tag do Pedágio que é o melhor da categoria Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo do amor Lá em cima Esquadrão Vamos ser um vencedor Lá em cima Bahia Grita aí Bahia Bahia É está escalado também o time baiano para pegar o São Paulo não é Cláudio? Olha o Bahia e Jarbas Marcos Felipe é o goleiro camisa 22 Gilberto 2 Gabriel Xavier número 3 Canu número 4 e Luciano Juba 46 Caio Alexandre 19 Jean Lucas 612 Everton Ribeiro número 10 e Cauli número 8 Tassiano tem a camisa 16 e Everaldo número 9 técnico Rogério Sene Quais são os números aí do Bahia o Bahia Jarbas ocupa a terceira colocação do campeonato brasileiro mas tem a mesma pontuação de Flamengo e Botafogo 24 pontos até aqui 12 jogos 7 vitórias 3 empates 2 derrotas 20 gols marcados 13 sofridos e um saldo positivo de 7 gols é isso aí quem ficou de fora do Bahia Santiarias servindo a seleção colombiana e Acevedo está lesionado Jarbas pendurados estão pendurados no time da Boa Terra Gabriel Xavier Jean Lucas Caio Alexandre Everton Ribeiro Biel e Everaldo muito bem esse é o Bahia escalado definido para pegar o São Paulo no estádio do Bonobi arbitragem quem é que comanda meu caro Cláudio o trio principal é do Ceará Jarbas a Pita Marcelo de Lima Henrique assistente 1 Renan Guiar da Costa assistente 2 José Moraci de Souza quarto árbitro Fábio Augusto Santos árbitro de vídeo Rodrigo Nunes de Sá nosso comentarista da arbitragem Marco Antônio o que é que você pensa desse árbitro Marcao? Boa tarde Jarbas do Arte boa tarde ouvinte do APP Rádio Futebol o aplicativo do Brasil o árbitro Marcelo de Lima Henrique é um carioca de 52 anos que ainda pita pois favorecido por uma mudança na FIFA há pouco tempo atrás era 50 anos a idade máxima para um árbitro está atuando é um árbitro que já foi FIFA mas eu tenho muitas restrições a ele é um árbitro que costuma dar confusão na maioria dos seus jogos ele demonstra muita autoridade mas eu particularmente não gosto dele espero que ele tenha uma boa arbitragem hoje boa transmissão um grande abraço Obrigado Marco Marco além de ser professor é também árbitro Marcão obrigado aí bem números do futebol como é que está a classificação por aqui antes dessa rodada Flamengo é o líder do campeonato brasileiro ao lado do Botafogo e também do Bahia 24 pontos Palmeiras 23 Cruzeiro 20 Atlético do Paraná 19 ao lado do Red Bull Bragantino São Paulo 18 ao lado do Atlético Mineiro Internacional Fortaleza 17 Juventude tem 16 são aí as equipes mais bem classificadas nesse campeonato brasileiro quem mais foi para a rede Valtinho? Everaldo Stum do Bahia Pablo Veguete Vasco da Gama Paulinho Atlético Mineiro Pedro do Flamengo e William do Vitória com 5 gols esses são os principais artilheiros do brasileiro muito bem Valtinho você sentiu na nossa abertura tudo a respeito desse jogo entre São Paulo e Bahia que você vai curtir a partida agora aqui pela PP da Rádio Futebol o aplicativo do Brasil o Zé Carlos está dizendo aqui que está chegando em São Paulo pela Dutra e está ouvindo a gente um abraço Zé aliás Zé você me lembrou uma coisa importante para dizer para os nossos ouvintes onde é que você está o que você está fazendo o Carlão é um ouvinte da gente há muitos anos o Carlão mora em São Bernardo está furando uma madeira a mulher de destino o que você está plantando aí Carlão ele está com o celular ligado pertinho ali fazendo umas atividades aqui em casa e ouvindo a nossa transmissão esportiva já o Ivo é Ivo? o Ivo está colocando cloro na piscina e está ouvindo a gente tempo nublado em Araçoiaba na Serra e está ouvindo a gente um abraço para você cara bem escolhido o campo escolhido o bola quase tudo pronto para o começo do jogo Valtinho além desse jogo que vamos transmitir o que é que tem que ir pela série B Walter? Jarbas final pela série B do campeonato brasileiro lá na ressacada o Havaí empatou com o Amazonas um a um muito bem Valtinho eu já estou recebendo aqui os primeiros alôs o André e a Ana Cláudia estão no resort em Salvador olha que interessante eles foram para Salvador para conhecer a netinha estão hospedados no hotel lá em Salvador ela é torcedora do Bahia e ele torcedor de São Paulo os dois estão no resort em Salvador na Boa Terra para conhecer a netinha deixou o nome da netinha aí já não Flávia ah que legal que a Flávia tenha vindo aí com muita muita saúde muita alegria e para quem que a Flávia vai torcer? aí que vai ser a pergunta mas muito legal obrigado pelo carinho pela mensagem de poder mandar um recado para a gente ele até havia dito na quinta-feira eu acho que ele deixou uma mensagem e falou eu estou indo para Salvador conhecer a neta e vou ouvir o jogo de São Paulo lá no hotel com você obrigado meu garoto bem o árbitro Marcelo de Lima do Ceará vai gerando o seu cronômetro eu vi agora há pouco na beira do gramado o Rogério Senna indo para lá para cá é o que disse o nosso capitão Hidalgo que sempre tem uma opinião muito interessante e diferente do que a gente pensa parabéns sempre viu Hidalgo imagino você cara imagino eu na minha produção entrar de novo na Rádio Record entrar de novo no ACBN voltar para uma Fundação Casper Libre onde fiquei 14 anos na Gazeta apresentando o Auto Shop seria assim muito legal você voltar a rever os amigos muito legal e ele foi muito aplaudido na entrada quando ele pisou no gramado do Estádio do Morumbi bem vou zerar também o meu cronômetro quatro da tarde mais três minutos o minuto de silêncio vai ser observado agora no Estádio do Morumbi a saída vai pertencer ao time de São Paulo que vai ficar à esquerda da nossa transmissão consequentemente no gol de fundo do Morumbi a presença do time do Bahia está tudo pronto amigo torcedor eu confesso para você que eu não sei como acaba mas sei quando começa Música Música Web Rádio Xabas 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 Pois é sou eu aqui no app da Rádio Futebol e mais mil quinhentas e oitenta e duas web rádios que retransmitem a gente em dia de jogos chegaram mais três aí né zero um poxa sejam bem vindos bem vindas né essas web rádios que retransmitem a gente na VDF aparece Alan Franco tocando na bola para o time do São Paulo no campo de defesa nesse comecinho de jogo abriu para o Luiz Luiz voltou deixa para o Jandrei o leitor do São Paulo já bota essa bola pela direita para o Igor ele tem marcação dupla de baianos por ali apertado na marcação deixou essa bola mais atrás Jandrei voltou empurrou essa bola um pouco além da metade do campo vai bater aprovou a tensão perna direita tirou para fora ô ô ô ô louco vamos devagar aí pelo amor de Deus chegou para bater forte e bateu com força né deixa eu mandar um abraço aqui para o querido João Carlos pai da nossa querida Carol ô ô João quando você fala que você está ouvindo tem que mandar um alô João quero o seu palpite do seu São Paulo grava um áudio aqui ô Jarbas estou ouvindo a rádio futebol sou pai da linda Carol aliás foi um prazer conhecer vocês todos da família viu viu João quero ouvir sua voz aqui João isso é um comentário né você é aqui você sabe as nossas transmissões são interativas estamos partindo para a segunda volta do Ponteiro amigo torcedor aqui pela direita remessa o manual para o Vasco para o time do Bahia sair jogando pelo lado esquerdo aparece Gilberto volta a jogada de novo com o time do Bahia deixa para o Gabriel Xavier e volta toda a jogada no campo de defesa deixa para o Marcos que é o goleiro sai jogando passada é boa dominou de novo desce essa bola mais atrás com um pouquinho de dificuldade olha a brincadeira dos zagueiros colocando os dois atacantes na roda ali é reclama o Luciano porque esperava mais alguém e na pressão eles vão lá para tentar dar aquela beliscadinha não é o Hidalgo e se não tiver alguém para apoiar atrás não adianta nada fica como bobo literalmente né Bahia tem dificuldade para sair bora pelo lado direito Alexandre em cima do lance deixa a curtinha pela direita para a chegada de Gilberto Gilberto para Everaldo Everaldo deixa mais atrás essa bola mais uma vez para o time do Bahia sair jogando nesse comecinho de jogo e você ligado na transmissão do app mais interativo do Brasil PagBank PagSeguro as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil tudo isso agora tem o nome só PagBank PagBank o banco completo ainda no campo de defesa o time do Bahia vem jogando com tranquilidade não tem muita pressa né o Jean Lucas deixa essa bola pelo lado esquerdo que aparece para tocar na mão o Luciano Juba o Juba aparece no corredor central deixa a curtinha essa bola empurra lá para o Cauli bota essa bola mais à frente que apareceu foi ali o Cauli tentou empurrar lado esquerdo bateu tocou botou para o Luciano volta a jogar mas peraí que dificuldade o Bahia está tendo pelo amor de Deus eu estou vendo um negócio aqui que vai estar fácil para o São Paulo joga pelo lado esquerdo mas o São Paulo pega o rebote lado direito olha o Luiz tentou a ligação acaba encontrando um pouco mais à frente com o Canelli por baixo chegou o Cano corta a trajetória da bola botando essa bola de novo pela linha lateral o arremesso manual é o comecinho do jogo São Paulo e Bahia placar de 0 a 0 quase 4 voltas o Genildo está dizendo aqui que é fã da rádio futebol e mora em Marília o Osmar engravata e o Durval está dizendo que está mandando alô direto de Caçapava o Durval diz que está lavando o carro agora domingo à tarde está ouvindo a gente no bluetooth do carro ô meu garoto somzão bom né fica pelo aplicativo no bluetooth do carro obrigado o Durval em Caçapava torcedor do São Paulo aqui pela direita Luciano tenta a ligação para o Lucas aparece Igor mais atrás recupera para o time do São Paulo Luiz Gustavo recebe no corredor central para o time do São Paulo ele em vez de ir para a direita vai para a esquerda botou para o Alain Alain ali na esquerda com a Aériton na ponta e a esquerda perna e esquerda levantamento vai bater quem? Lucas testou vai tentar calera e meia bicicleta tentou empurrar mais em Mendoazaga o time do Bahia chega com o Luciano Juba tirando o perigo na entrada da grande área mas acaba errando Lucas recupera para o time do São Paulo pela ponta direita deixa para Alisson ainda na ponta Alisson ligou o Igor aqui pela direita tem perna direita vai fazer a ligação olhou para o lado soltou para o outro o Luciano mas aí o Canu chega para cortar a trajetória da bola botando pela linha ela tem lá um arremesso para o time do São Paulo cobrar Ezequiel mora em Cruzeiro opa Cruzeiro tem ele do Reinaldo né abraço Ezequiel o Gilmar está em Guel dourado no interior do Paraná o Sidney está em Montemor olha o Ferreira dominou é para a tentativa do Luciano o Luciano está com essas manias de dar um chutinho para o lado lá vem olha o Luciano dominou perna esquerda para o gol agora passa por cima e vai embora esse jeitinho de olhar para um lado e soltar para o outro às vezes até funciona e aí o projeto da jogada veio para o Luciano Carimbar de perna esquerda para o fundo do gol agora saiu ela foi linha de fundo tiro de meta é para assustar é comecinho do jogo no estádio do Morumbi sem parar o tag do Pedágio que é o melhor da categoria aqui pela direita o time do Bahia vem a bola foi acelerada um pouco além da metade do campo com a chegada de Caio Alexandre lançou mas adiantou muito perdeu a sobra volta para o São Paulo lado esquerdo tem o Elito pedindo prefere voltar ainda mais essa bola com a Arboleda no campo de defesa bem pertinho da entrada da grande área eles trocam de lado o Alain Franco pegou Alain faz o domínio a grama está um pouquinho molhada abre para Alisson pela direita Lucas dominou São Paulo aperta Alavin tricolor 0x0 placar no estádio do Morumbi ele bata rasteiro essa bola botou na peresquilha para o Ferreirinha Ferreirinha para o Luciano pode bater daí vai bater o dizinho na zaga a bola foi fora a bola ia no Caleri viu apareceu o zagueirão do nada botando essa bola pela linha de fundo escanteio está apontando arbitragem no estádio do Morumbi a mistragem de Marcelo Lima vai autorizar a cobrança de escanteio lá pelo lado esquerdo autoriza o Marcelo a cobrança vai ser feita lá do lado esquerdo no comecinho da partida estamos chegando a marca de 7 é o primeiro tempo o placar de 0x0 a pressão é toda São Paulinha a zaga no Bahia ou o Hidalgo e Hélio está meio perdidinha Ferreirinha para a cobrança o Lucas cobra aliás Lucas perna direita levantou aberta é para a tentativa do Ferreirinha apareceu o Cauli tirou dali a sobra fica para o time do São Paulo mais uma vez o Ferreirinha preferiu deixar atrás para o Jandrei já sai jogando pela direita com a chegada de Igor Igor domina ultrapassa a metade do Vila Amado vai embora abre aqui para o Luciano de perna esquerda ele contorna espera a marcação de alguém a chegada para desmarcar um companheiro lança Igor para o Luciano Alisson com ele Luciano vai disparar para o gol daí não tem espaço para clarear deixa mais atrás para o Igor de novo pela direita de novo para Alisson levantamento no alto Calani trestou para o gol a bola foi fora duas oportunidades a sequência de jogo tiro de meta para o goleiro do time do Bahia ó eles estão reclamando do escanteio né é não teve não acho que ela tocou no Gabriel Xavier deixa eu ver de outro ângulo sim tocou no zagueiro escanteio está apontando aliás tiro de meta está apontando a mitragem não é tarde no Morumbi no comecinho da partida Local Web líder em hospedagens e serviços da internet seja qual for seu desafio você tem um aliado Local Web conectados com seus desafios é o comecinho do jogo vem de novo o São Paulo atacou dizia aconteceu goleiro do São Paulo pediu até desculpa para os companheiros porque o jeito que eles tentou segurar com o pé e a bola já havia passado ali a linha de fundo né escanteio para o time do São Paulo cobrando aqui pelo lado direito eu estou falando eu achava que era só a zaga mas até o goleiro está meio atrapalhado né será que é emoção de jogar no Morumbi tem dessas também né nove voltas estamos chegando primeira etapa 0x0 autorizou Marcelo de Lima na direita quem sabe agora tricolor perna à direita levantamento do alto subiu a zaga voltou para o São Paulo com o Alisson de novo para o Igor ameaçou chutar com a perna esquerda direita levantou Luiz Testo Marcos Felipe segundo goleiro essa jogada lá na entrada da grande era está sendo perigosíssima para o Bahia e a colocação do goleiro foi algo primordial muito bem colocado estava portanto o Marcos Felipe o goleiro do time do Bahia estamos chegando a Macari 10 é o tempo do jogo a bola está rolando rolando a bola a bola de volta a bola rolando o Série A do Campeonato Brasileiro Grêmio Fluminense Fortaleza Juventude Bahia vem João Lucas na esquerda Tassiano pressionado voltou deixou mais atrás Ian abre para o João Bojô para o Jean de novo pelo lado esquerdo o time do Bahia tenta armar um espacinho ali arrumar uma entrada por ali abriu Everton primeiro na ponta direita para Gilberto vai cruzar vai chutar ameaçou está meio enrolado marcação de novo deixou essa bola para Everaldo rasteiro para a entrada na grande área quem é que vai chegar só o João Andrei só o goleiro São Paulo chegou para fazer defesa e se comecinho de partida no estádio do Morumbi o tempo vai passando amigo torcedor acalhe o futebol marca você fica sabendo então confirma estamos com 4 e 14 no meu relógio computadores com processadores Intel na Perfect Call no tem e você tem fome de que você sabe que ali é mais que um pedido tudo no nosso aplicativo em qualquer lugar do Brasil pediu chegou vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar para você que navega no ar na terra ou no mar ou no cantinho qualquer nesse imenso globo terrestre Egitec é Egitec no giro de placar amigo torcedor instalação de energia solar e solução elétrica Egitec vai girar o tempo e o placar do campeonato brasileiro agora 11 primeira etapa placar de número 100 sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria Morumbi São Paulo e Bahia 0 a 0 somos um aplicativo de rádio totalmente independente e 24 horas no ar mais um vida mais um vida um show de rádio chapas do arte o melhor gol está aqui rádio futebol ao vivo pois é sou eu além da rádio futebol rádio CWB News a rádio do capitão Hidalgo a rádio web copneus o Walter Correio mais 1.582 web rádios na Rede FPI Rede FPI Bem o jogo está parado o Bahia tem uma falta a cobrança foi feita aqui pelo lado esquerdo o time Bahia não vem de novo vai empatando em 0 a 0 com São Paulo em pleno estádio do Morumbi já estamos chegando a marca de 13 partiu lado esquerdo o Bahia foi opa outra falta ficou caído dessa vez o Caio Alexandre sendo derrubado pelo atacante do time do São Paulo o Luciano que acabou por trás dando aquele totózinho para derrubar o lateral jogo está parado é falta pelo lado esquerdo para o time do Bahia fazer a cobrança é de longa distância para a cobrança o Juba vai para a bola o Marcelo arrumou a barreira foi lá para a entrada da grande área autorizou Juba vem para a cobrança amigo torcedor nesse comecinho de partida 0 a 0 apenas 1 na barreira o Luciano fica Juba na bola bateu no couro para o atacante é o Ferreirinha que estava na barreira aparece ali para cortar ali o Everton escapou na marcação bota de novo pelo lado esquerdo levantamento lá na área no alto Arboleira atira primeiro ela fica fora da grande ela para o Bahia ainda na tabela pela direita Cauli abriu na ponta para o Juba Gilberto pressionado preferiu deixar essa bola para a tentativa chegada do Everton Everton para o Luciano na boca do gol ligação a tabela é muito boa no time do Bahia triangulação boa a tabela fica para Canu Canu para o Juba bota essa bola no corredor central que apareceu foi o Everton primeiro dominou contasse ano botou para o Jean Lugar chega para roubar para o time do São Paulo mas aí oferece o arremesso manual para o time do Bahia cobrar aqui pelo lado direito tudo pelo seu campo de defesa Diga Walter Começou na Curuçu em Belém Série B do Brasileiro Paysandu Operário do Paraná Muito bem voltinho acompanhando os outros jogos o Antônio mora no bairro do Maracangalha lá em Belém do Pará Antônio um abraço para você o Antônio é torcedor do Paysandu e está acompanhando a transmissão do app através da UAM Cop News Walter Correa Campo de Defesa o Bahia tem a jogada do Campo de Defesa não tem muita pressa para sair jogando por ali né Futebol ao vivo conta para a gente em que lugar do Brasil você navega e curte a gente o Ari está em Mugi das Cruzes o Ari um abraço para você cara em Rochedo Bento o Fabrício está em Olímpia o Marcos está dizendo que é nosso ouvinte em Platina tirou para tomar um café com a esposa nesse momento e o celular está em cima da mesa com o senhor ligado na minha transmissão obrigado meu garoto Ferreirinha vem São Paulo na entrada na grande área atenção para o Caleri muito longa no alto agora vai sair foi fora acabou indo pela linha de fundo o tiro de meta está apontando o arbitrar Javas daqui a pouquinho lá da Coroçu em Belém tem em Paissandu e operário do Paraná muito bem voltinho são os destaques esportivos aqui no app mais interativo no Brasil você conta para a gente onde curte a transmissão do app rádio futebol centro visual Practivision clínica de olhos e home care a jogada fica de novo pelo lado direito volta aí para o goleiro Marcos Felipe ele sai do gol para fazer a defesa nesse comecinho de jogo numa estátia do Morumbi não tem muita pressa o goleiro levantamento no alto ela acaba ficando aqui no peito pelo lado esquerdo para o Cauli recebe com Juba parte para o campo por ataque o Bahia rola a bola Bahia Jean botou na ponta esquerda para cima da Arboleda Jean voltou Tassiano pode bater daí perna esquerda vai fazer o que? vai cruzar vai chutar vai passar o que vai fazer? riscou fora o Everton pelo amor de Deus você jogou ali na Avenida Giovanni Gron que a bola correu lá para a pracinha lá embaixo vai ficar para a saída de bola para o time do São Paulo cobrar no amigo torcedor no estádio Cícero o Pompão de Toledo o estádio no Morumbi atira de meta o Zé Ricardo está dizendo aqui que está ouvindo a gente Zé obrigado pela carona que você dá aí no Uber obrigado meu garoto bom saber que você também está ouvindo o app da Rádio Futebol ele está no Uber em São Paulo ele está andando pela cidade acho que acabou de sair da casa da namorada ele está ouvindo a gente um abraço meu garoto olha aí o Bahia vem na tabelinha retoma a bola com o Canu campo de defesa não tem muita opção de sair jogando abre essa bola para Caio Alexandre vem Caio para Marcos Felipe caminha de novo lado esquerdo para o Gabriel Xavier deixa mais à frente com o Elton vai embora pelo lado esquerdo para Cauli vai virar vai virar na tabelinha deixou para o Caio Alexandre na direita para Ederaldo na bola tabelou rolou de novo pela direita pode fazer levantamento de bola escapa na marcação na corrida mas aí aparece primeiro zagueiro faz a proteção e o goleiro chega para empurrar essa bola de novo pelo lado esquerdo no campo de defesa placar de 0 a 0 por enquanto acho que o Zé Renato que está perguntando quem está no banco de São Paulo a gente pode informar o Claudio está na linha Claudio quem está no banco de São Paulo Claudio então Jarbas no banco à disposição do treinador o São Paulo tem Young para o gol Diego Costa Igão Sabino e Patrick para a defesa para o meio campo tem Rodrigo Nestor Galopo Michel Araújo e Wellington Rato e para o ataque André Silva Juan e Eric muito bem Claudio vem Ferreirinha Ferreirinha sai da ponta esquerda vem para o meio de perna direita deixou para o Lucas ele deixa essa bola mais atrás para o Alisson contorna recupera mas aí é derrubado fez uma gracinha para tentar fazer aquela famosa peteca aí tirou uma onda do cara Luiz Gustavo lançou para o Wellington no meio do caminho apareceu Gilberto cortou a trajetória a sobra fica de novo para o lado esquerdo o Bahia mas aí aparece o o escanteio acontecendo jogadores do time do Bahia reclamam ali fica para o escanteio porque o Gilberto ele reclama do empurrão que aconteceu para cima dele e o Árbitro deixou dessa forma e Árbitro diga Valdinho aonde? é da Georgia Robin Lee Georgia 1 Espanha 0 Eurocopa muito bem Valdinho escanteio para o time do São Paulo cobrar lá pelo lado esquerdo autoriza o Árbitro agora autorizou cobrança feita no alto subiu a zaga Gabriel Xavier corta a sobra fica para o time do São Paulo com o Igor que está ali na entrada da grande área Ferreira vai encarar a Ferreira Gilberto por baixo chega e leva a falta o Árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade no estádio do Morumbi e Armas tem gol aonde? Juan Martim Fortaleza 1 Juventude 0 21 minutos do primeiro tempo muito bem Valdinho está de olho nas outras partidas e traz detalhes aqui na nossa transmissão esportiva o app mais interativo no Brasil vídeo geolocalizados o mundo tiver um clique no máximo em dois você conhece essa ferramenta de divulgação? para que se tiver um tempinho vai lá no Google e coloca o que é vídeo geolocalizado é com o Geota o que é vídeo geolocalizado você vai adorar essa ferramenta para poder vender mais a sua empresa lá no esquerdo ela vem Juba ataca de novo o time do Bahia pelo lado esquerdo com Jean Luca Jean domina volta a jogada para o Juba Juba Calil para o Everton Everton para a Cauli lá pela direita para o Everaldo já está na ponta direita o time do Bahia ainda na entrada da grande área Everton para o Cauli Everton vai bater vai clarear desarmado Alisson chega atirando tabela e rola no meio para o Alain Franco o Alain na corrida era para o Caleri mas ele meio que enroscou no jogador do time do Bahia fica de novo no campo de defesa mais uma vez amigo torcedor aqui no app da Rádio Futebol Virtus.ag o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus estamos em todas as plataformas com o app da Rádio Futebol você tem vontade de ter um aplicativo é tão barato para colocar sua loja no aplicativo não é caro não vai ser muito profissional você vai falar de forma rápida com o seu cliente você que é um profissional liberal você que é um médico dentista advogado precisa ter um aplicativo e a Virtus é a loja de aplicativos do Brasil são mais de 7 mil app no ar a jogada fica de novo no campo de defesa com o time do Bahia busca jogo lá atrás toca a bola de novo aparece Janco a tentativa do Everton a sobra vai ficar aqui pelo lado esquerdo mas o Luciano tentou roubar a bola a sobra volta para o time mais uma vez no Bahia do campo de defesa o tempo vai passando amigo torcedor a Rádio Futebol marca você fica sabendo Intel confirma estamos com 4h25 da tarde em São Paulo e a temperatura caiu mais um pouco 12 graus por volta das 3h30 agora está caindo para os 10 não está fácil não frio na zona sul de São Paulo pelo menos sem chuva graças a Deus é hora de girar o tempo e o placar amigo torcedor você ligado na transmissão Intel confirma 4h25 e você tem fome de quem vendo o jogo você sabe que iria mais com pedido tudo num só aplicativo a Renata está pedindo uma pizza de mozzarela ah bela hoje é noite pediu chegou vem comigo que eu vou girar o tempo o placar do futebol ao vivo o Bahia domina no campo de defesa sem tempo de arrancar pelo lado esquerdo joga a bola volta no campo de defesa Agitec instalação de energia solar e soluções elétricas vai girar amigo torcedor no tempo e o placar do campeonato brasileiro o tempo vai passando eita a bola vai rolando estamos com 20 duas voltas primeira etapa o jogo é esse placar em nome do sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria São Paulo e Bahia 0x0 no Morumbi eita rádio boa demais boa demais você ouve você gosta 24 horas com você pois é sou eu e eu estou aqui no app mais interativo do Brasil app da rádio futebol eu estou esperando o seu valor com palpite com nome cidade quer colocar mais alguém no áudio vai ser muito legal também de ouvir aqui o São Paulo vai empatando com o time do Bahia em 0x0 e agora o seu alô o Zé Renato também está ouvindo a gente o Marcos está em Ouro Verde em Goiás ali em Piracicaba o Bruno está dizendo aqui o Hidalgo Bruno está ouvindo a gente em Piracicaba o Rio de Piracicaba o Hidalgo você não combina de comer um peixinho naqueles rios naqueles rios naqueles o peixe veio do rio naqueles restaurantes está ali eu passo e pego olha o Claudino a gente se encontra lá tá bom combinado 23 voltas primeira etapa o Alan Franco está sentindo aqui uma falta o jogo está parado viu é o São Paulo começou jogando pressão jogando pressão até agora joga uma boa partida o time do Bahia mostra que tem um bom elenco e bom conjunto a iniciativa foi de São Paulo começou bem começou e tal e tem 4 jogadores a feição para fazer gols o Lucas tem o Luciano tem o Caleri e tem também o Ferreninha então começou bem agora na minha pressão abre-se então uma expectativa do time do Bahia sair um pouco mais partida agrada até agora viu Jardas muito bem falou capitão Hidalgo e se falou tá falado Jardas diga votinho Série A do campeonato brasileiro primeiro tempo Grêmio Fluminense 0 a 0 Fortaleza 1 Juventude 0 aqui na direita o Arboleda ganha espaço vai embora com o time do São Paulo pela direita para a Caleri de Calcanhar acionou mas acionou a barriga do Canu agora saiu linha lateral arremesso manual tá apontando a vitragem desse comecinho de jogo aqui pelo lado direito futebol ao vivo acordo certo negocia suas dívidas e ganha vale bônus acordo certo meu nome eu vou positivar na direita saiu de novo São Paulo mas aí última tocar na bola foi atacante tricolor ela acabou indo pela linha de fundo tiro de meta cobrança feita de tiro de meta o time do Bahia sai jogando mais uma vez Gilberto lá pela direita bota o pé direito empurra no ataque mas erra apareceu para cortar na zaga do time do São Paulo que tá bastante bastante adiantado o Alain Franco tá sentindo ainda Diego Costa e Miguel de repente são são opções para a entrada no lugar do Alain Franco tá sentindo aparece a joga pela esquerda o time do Bahia vem com Jean Jean Lucas toca na bola deixa a curtinha para Canu já no corredor central Canu Canu para Cauli vai bater no meio do caminho Alain Alain chega corta empurra a sabana no campo de ataque na corrida para o Lucas Lucas correu para tentar chegar antes do zagueiro mas não teve jeito não apareceu o primeiro zagueiro do Bahia para fazer o corte da trajetória da bola é vetor primeiro tá lá acaba errando São Paulo ganhou com Alisson lá no esquerdo é de novo São Paulo no ataque Maracom Ferreirinha pisa em cima da bola vai ao fundo bateu bateu mas aí fácil para o goleiro não tinha absolutamente ninguém do São Paulo chegando ela acabou ficando mais uma vez para o goleiro segurar com tranquilidade 0 a 0 estamos chegando a marca de 27 voltas no estádio do Morumbi aqui você sabe o futebol é ao vivo olha o São Paulo perdeu olha o Luiz Gustavo perna direita para o gol oh Luiz oh Luiz essa bola dava para caprichar melhor meu garoto livrou-se do zagueiro o zagueiro ficou parado e aí não tinha ninguém na frente ele tentou acertar o ângulo esquerdo do goleiro a bola acabou ganhando velocidade e altura e o embora pela linha de fundo Jarbas primeiro tempo Eurocopa Georgia vence a Espanha 1 a 0 muito bem o que mais Valdinho Série B do Brasileiro em Belém Paissandu operário 0 a 0 18 e 30 tem o clássico Guarani Ponte Preta muito bem tem clássico hoje opa que legal vem Gilberto olha o Gilberto esticou com Jean-Lucas arrumou para a boleda no meio do caminho apareceu para cortar agora o Wellington logo a cama de gato do Alisson que foi claro não foi um desejo dele porque ele tinha parado para se agachar e aí o jogador na verdade chegou para o cara caiu de mau jeito meu Deus do céu do jeito que ele caiu o Tassirano o lance ficou estranho porque ele caiu o braço primeiro a cabeça veio por cima e o corpo depois se acontece um negócio desse comigo eu corto em setembro do ano que vem Deus do céu como diria Fiore Giliotti 0 a 0 São Paulo e Bahia é o campeonato brasileiro que você curte com a gente aqui no app mais interativo no Brasil sem parar o tag do penagem que é o melhor da categoria abra todas as cancelas do Brasil com o sem parar bem o árbitro vai autorizar agora a cobrança da falta e é do meio da rua é muito longe a distância da falta mas você sabe que é bola parada também ganha jogo né prepara-se o Caio para a cobrança o árbitro vai autorizar ali cobrou Caio botou na direita olha aí o time do Bahia ataca de novo com o Everaldo cortou voltou abriu para Ferreirinha deixa mais atrás essa bola já Andrei vai fazer o levantamento acionou o ataque botou o campo no ataque vem com a chegada de Ferreirinha chega primeiro ali o Caleri para o Ferreirinha Caleri vai para a entrada na grande ela toca no Caleri que ele faz atirou deu na zaga o Caio cortou Ferreirinha preferiu deixar essa bola mais atrás era para a chegada de Alisson na bola vem o Elton levantou Luiz acabou no desí agora saindo pela linha de fundo escanteio olha já para o azul na praça não está porque é que o Bahia está tão bem nesse campeonato brasileiro um jogo bonito um jogo solto um jogo em que as duas equipes participam das jogadas não há grandes faltas no meio de caminho o meio de campo do Bahia trabalha bem a bola o meio de campo do São Paulo trabalha bem a bola e o mais importante é que o São Paulo mantém três jogadores no ataque o Lucas o Carelli o Caleri e ainda o Ferreirinha pela ponta esquerda com as vencidas do Luiz Gustavo então o jogo está muito solto muito bom as duas equipes jogando bom futebol viu Jarbas falou Helio Cladino se falou está falado olha o São Paulo de novo Igor foi ao fundo na bola olha aí quem apareceu para a entrada da grande área é o Caleri bate coração bateu e quando ela passar pelo goleiro o Brasil inteiro vai comemorar comemorar gol Galeri é do São Paulo Galeri não perdoa marca gol 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 São Paulino salve o tricolor paulista amado clube brasileiro tu é sorte tu é grande é o primeiro tu é sorte para o campo para o campo para o campo de ataque pelo lado direito e foi levando foi levando bem pertinho da entrada era grande ele bateu rasteira aí quem vinha quem quem Galeri para o fundo no gol São Paulino abrindo o placar e eu estou vendo daqui o placar eletrônico do estádio do Monombi que marca nove graus um para o São Paulo zero para o Bahia é o tricolor 21 pontos ascense no Bahia de assumir liderança vai ficando para uma segunda fase Tassiano domina pelo lado direito escapou Jean recuperou com o Lucas São Paulo vem Luciano contorna gira o corpo fica de costas para o gol levantamento para o Ferreirinha na bola Ferreirinha Ferreirinha bate bate golação bateu na mão entrando é a bola passou pelo goleiro mas não passou pelo bandeira eu não sei não viu não sei não a saída dele de um ângulo que eu vi não estava o VAR eu acho que ele vai dar gol vamos ver vamos ver vai levar amarelinho não ele guardou ele guardou olha comemorando o gol do São Paulo o árbitro vai lá para dar amarelinho para alguém não sou eu que tenho que autorizar é o VAR ele está dizendo o seguinte amarelinho amarelinho pro Caleri é o Ferreirinha que leva o cartão vamos aguardar porque o VAR está analisando ainda né eu não sei querer saber dos nossos comentaristas aqui aparentemente tem um pé ali na frente aquela risca do gráfico ali é gol gol do São Paulo gol do São Paulo esse vai derruba o narrador bom eu narrei um trechinho deu para brincar não deu não deu capitão Hidalgo Jarbas diga Hidalgo Jarbas rigorosamente 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 eu repito foi gol se ele vai pro VAR foi gol você tem razão você tem razão pode ter certeza olha a perna do jogador estou vendo na risca aqui rigorosamente foi gol você tem razão Hidalgo tem razão é gol São Paulino no estádio do Morumbi amigo torcedor e o placar eletrônico está apontando dois para o São Paulo um do Ferreira outro do Caleri vai recomeçar o jogo e vai guardar o resultado ele vai falar no ar deixa eu ver se ele vai falar ele fala foi constatado posição legal do atacante do São Paulo portanto minha decisão final gol legal fez lembrar aquele do Rio gol legal essas coisas que deixam o futebol gostoso interessante claro que quando o gol é do seu time placar de 2 a 0 para o São Paulo no estádio do Morumbi gol gol tricolor o tempo vai passando amigo torcedor você ligado na transmissão vai contando que lugar do Brasil você navega é hora de girar o tempo o placar você ligado na transmissão do app mais interativo do Brasil então confirma 4 e 38 no meu relógio que não para computadores com processadores Intel na Perfect Color tem e você vendo o jogo tem fome de quem você sabe que ali é mais competido tudo no seu aplicativo ali é assim ó pediu chegou vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar para você que navega no ar na terra no mar no cantinho qualquer desse imenso globo terrestre é mais uma jornada no campeonato brasileiro vou girar o placar em nome do centro visual Pratic Vision Clínica de Olhos e Home Care 35 primeira etapa placar em nome do sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria o São Paulo tem 2 o Bahia nada a mais um vida a mais um vida a mais um vida um show de rádio chapaz do arte o melhor gol está aqui rádio cultiva ao vivo pois é sou eu e eu estou aqui ó São Paulo está atacando de novo estamos chegando a marca de 35 voltas 35 35 já desse primeiro tempo você veja bem já estamos chegando já estamos chegando a marca de 37 da etapa primeira 2 a 0 São Paulo lá pela esquerda Alisson no meio do caminho apareceu para cortar a trajetória da bola o Gilberto botou linha até lá o arremesso manual vídeos geolocalizados o mundo tiveram um clique no máximo em dois na direita voltou tentativa do time outra vez do Bahia mas aí a zaga do São Paulo atrasa mais essa bola para o goleiro Andrei deixa pela direita para o Igor caminha pela direita rola a bola São Paulo curtinha Lucas de novo para o Igor ele rola no corredor central sai da marcação sai da falta o Igor pressionado prefere votar ainda mais essa bola deixa no campo de defesa para chegar dele Arboleda Arboleda inverteu é o Gilberto matou no peito quase deu de presente para o ataque outra vez o retorno para o goleiro do time do Bahia abre curta para a Canu ele recebe ali pela intermediária vai jogando na marca de quase trinta e oito nesse primeiro tempo dois a zero São Paulo você chegando em São Paulo e mandando alô para a gente o Alfredo Alfredo está chegando pela Enguera né o Alfredo um abraço para você cara passou o fim de semana com a mãe em Campinas e está aqui ouvindo a transmissão um abraço ele é São Paulino Alfredo Juba deixa essa hora mais atrás ainda o time do São Paulo tenta dar aquela miriscadinha para poder roubar a bola ela fica com Gabriel Xavier voltou deixa de novo para o Gilberto a tabela um pouco mais à frente não tem condição de sair jogando está fechado ali Caio Alexandre volta de novo para a saída do goleiro do time do Bahia abre Marcos Felipe aqui pela lateral esquerda o Cano recebe domina empurra para um companheiro desmarcado pela ponta esquerda com o Luceno Juba vai no centro largas passadas vai para o campo por ataque ultrapassou a metade do gramado sai do aqui empate para o além deixa para Everton Ribeiro Everton domina abre para o Caio pela ponta direita mais uma vez Caio recebe na tabelinha pelo lado direito deixa essa mana para Cauli Cauli domina abre de perna esquerda lá no esquerdo para o Luceno Juba ele recebe tem o Lucas na marcação para tentar roubar a bola já estamos chegando a marca de 40 nesse primeiro tempo 2 a 0 São Paulo Caio descendo ele recebe e volta para o Juba pela ponta esquerda sempre tocando para os mesmos jogadores deixou para Cauli Cauli espaço aberto errado tentou sair o Luceno foi derrubado o atacante ele fica caído o árbitro para o jogo aponta mais uma vez falta para o time do São Paulo cobrar a família Moraes compostas pelo Flávio que é o pai a mãe Aline e os filhos Thomas e Marina eles estão almoçando um tambaqui assado agora essa hora é para almoçar com um baião de dois aliás adoro um baião de dois pimenta de murubi queijo coalho o cara deu receita aqui maionese e macaxeira abraço aí para a família Moraes ligada na transmissão do app da Rádio Futebol tem gol 38 minutos primeiro tempo o Rodri empata lá na Eurocopa Espanha 1 Georgia também lado esquerdo tentou Bahia mas o São Paulo apertou recuperou o Igor abre para Lucas ele volta jogada para o Arboleda Arboleda prefere deixar essa bola mais atrás para o jogador Jandrei Jandrei vez de ir para frente sai lateralmente desça de novo para o Arboleda Arboleda encontra o Alisson desmarcado ele vira o jogo bota na ponta e a esquerda na esquerda para o Wellington recebe o atacante vai embora pelo lado esquerdo de novo com o Ferreira Ferreira passou com ele o Elton faz o break dominou tentou empurrar mas aí não teve jeito acabou errado Gilberto recupera para o time Baigandu sai jogando com Gabriel Xavier tudo pelo campo de defesa ali pela intermediária João Lucas errou São Paulo vem mas houve falta o hábito está parando o jogo e a torcida não gostou não viu o jogo está parado a foto é cobrado o time do Bahia vem do corredor central do campo de defesa Local Web líder em hospedagens e serviços da internet eu disse Local Web seja qual for seu desafio você tem um aliado Local Web conectados com seus desafios tempo vai passando amigo torcedor a Rádio Futebol marca você fica sabendo Intel confirma agora são quatro e quarenta e quatro no meu relógio computadores com processadores Intel na Perfect Corotem o ZRK está dizendo aqui Jarbas eu pedi um hambúrguer da Olga Burger é uma delícia cara você digitou aí Olga Burger vou atender já já porque pediu chegou vem Juba pé na esquerda Juba levantou no alto Jandrei espalmou catou largou a sorte que não apareceu nenhum baiano por ali não é vem comigo que eu vou girar o tempo é o placar pra você que navega no ar na terra no mar no cantinho qualquer nesse imenso globo terrestre Agitec instalação de energia solar e soluções elétricas e no placar do brasileirão então quase quarenta e duas voltas primeira etapa primeira etapa flagra o número do Pag Bank Pag Segura as maquininhas que revolucionaram a fama de pagar e receber do Brasil São Paulo dois vai a zero eita rádio boa demais oh animais você ouve você gosta 24 horas com você chapaz do arte o melhor gol está aqui rádio pois é sou eu estou aqui comandando no estádio do Morumbi mais uma jornada do campeonato brasileiro o Ayrton está na Lapa o Beto está na Vila Guilherme o Cleiton está a dois quarteirões do Morumbi um de Mora está por ouvir o ru da torcida está dizendo aí o Mauro um abraço meu garoto o Edivan Edivan está no Largo 3 o Jefferson está dizendo que curte as nossas transmissões em Santo Amaro o Luciano vem vai dominar roupa derrubado pelo Cano jogo está parado é falta Luciano fica caído reclamando um chute na canela jogo está parado é uma falta São Paulina bem pertinho da entrada da grande ele tem amarelinho primeiro tempo Grêmio Fluminense 0 a 0 Fortaleza vence o Juventude 1 a 0 muito bem voltinho bem cartão amarelo rolou aqui para quem foi o cartão Jaron ajuda aí amarelinho saiu portanto para o time do Bahia jogo está parado é uma falta perigo as vezes uma chance do terceiro gol no estádio do Morumbi São Paulo vai se preparando Luciano levantou depois de ter caído acertar a canela dele agora ele Marcos Felipe preocupado de que forma vai arrumar essa barreira já na marca de 44 é o Canu que levou o Amarelinho já não está dizendo aqui é o Canu que levou o Amarelinho para cima do Luciano o atacante tricolor no estádio do Morumbi a bola é bem de frente né a barreira do Bahia sendo ajeitada com carinho né Lucas é o mais perto da bola o Ferreira tomou um pouquinho mais de distância é uma oportunidade do São Paulo fazer a abertura de mais um gol que seria o terceiro autorizou é o São Paulo que cobra falta Luciano o Marcelo já autorizou a barreira está dando um pouquinho de trabalho lá Lucas na bola bateu Lucas pelo amor de Deus né filho você não sabe bater legal deixa o outro fazer isso aí cara pelo amor de Deus bola parada ô Jarbas mas você acha que é fácil não interessa é o trabalho do cara pelo amor de Deus ô Jarbas já chutou uma bola ô várias não me pergunto para onde eu vou a jogada volta pelo lado esquerdo rola a bola mais uma subida do São Paulo lá vem o tricolor lá na direita Ferreirinha Ferreirinha domina um a mais colocaram aqui vamos a cinco a mais já não foi o que você falou cinco vamos a cinquenta voltas nesse primeiro tempo São Paulo buscando o terceiro gol dois a zero está o jogo Igor olha o Igor botou na corrida para a tentativa do Caleri mas aí o goleirão sai para fazer a defesa sai com tranquilidade para fazer a defesa o goleiro do Bahia sai muito fácil do gol para fazer a defesa PagBank PagSeguro as maquininhas que revolucionam na forma de pagar e receber do Brasil tudo isso agora tem um nome só PagBank PagBank o banco completo na esquerda vem de novo o Bahia bola acionada para o campo por ataque mas vez de ir para frente foi para trás voltou a jogada deixa para o Canu Canu recebe bota no corredor central para o Jean-Luc Caripati lá de calcanhar para o Everton arrumou na entrada na grande área Cauli vai virar vai bater vai bater abre na ponta direita para o Giba Gilberto recebe deixa para o Everton primeiro sai de pé na esquerda contorna e invadiu a grande área o bico na grande área tinha dois jogadores de São Paulo no combate voltou Gilberto na tabelinha botou para o Everton Ribeiro na corrida a bola foi longa vai embora pela linha de fundo tiro de meta para o time do São Paulo cobrar apenas o acompanhamento do goleiro sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria 46,5 46,5 o Luan está dizendo que está chegando em Campinas e está ouvindo a gente o Glatson está chegando e Jacareí é que eu pedi aqui para você me falar que lugar você está agora alô Jacareí o Ney é Ney e o Niel aí Niel ah Niel e Ney Ney o pai e Niel o filho é isso abraço para os dois estão curtindo a nossa transmissão em Araçariguama aí Helio para de você Helio a vem Lucas pela direita marcação solta para a chegada de Igor a tabela é boa desça para o Juba Juba recebe para o Bahia sai jogando com o Everton Everton em vez de bater para frente deixa para o Gabriel Xavier volta a jogar de novo pela esquerda mais três minutos para esse finalzinho de primeiro tempo vamos a 50 agora a 47 ela acaba voltando e ficando mais uma vez aqui pelo lado esquerdo para o time outra vez o Bahia tocar na bola rola a bola Bahia na direita Everton vem de pé na esquerda botou na ponta direita da corrida para o Jiba Jiba tem a marcação chegou São Paulino tocou Jiba tocou botou fora o Ferreira fez a proteção mas não conseguiu evitar o escanteio para o time do Bahia 48 vai acabar o primeiro tempo amigo torcedor no estádio do Morumbi centro visual Pratic Vision Clínica de Olhos Home Care atendimento em casa viu você imaginou se lá na ótica fazer o exame com o oftalmologista aí você escolheu o óculos aí tem ele faz tudo cara é o seio vai na sua casa faz o exame tudo certinho vem de novo o Bahia levantamento na cobrita escanteiro alto a zaga São Paulo ainda atira mas o último a tocar na bola foi o jogador do time do São Paulo cobrar o arremesso lateral é Tricolor 48 mais duas voltas vai acabar o primeiro tempo amigo torcedor no estádio do Morumbi Gabas tem gol lá em Fortaleza no Presidente Vargas o Floresta sai da frente Floresta 1 Caxias 0 Série C do Brasileiro campo de defesa lá vem o Alisson liga o São Paulo no campo do ataque mas a metade do caminho aparece para cortar o Gabriel Xavier olha aí Tassiano Everaldo cortou Luiz Gustavo chega primeiro ele arranca com São Paulo abre para Ferreira Ferreirinha domina pisa em cima da bola de novo com a chegada de Alisson toca na bola de novo pelo lado esquerdo Jarbas tem gol Série B do Campeonato Brasileiro João Vieira 30 minutos do primeiro tempo passando 1 operário do Paraná 0 e o São Paulo ia para o ataque e resolveu voltar desça para o Jandrei abre para o Igor esse toquinho para o Igor que foi do goleiro passou bem pertinho dos pés do atacante do Bahia é isso assusta meu garoto vem ali Lucas escapa na marcação opa leva a falta uma pegada do Gabriel Xavier e jogo tá parado é falta mais 30 segundos vai acabar o primeiro tempo Javas tem gol 47 minutos primeiro tempo Iago Pikachu amplia Fortaleza 2 Juventude 0 é e o Lucas continua sentindo a Canela foi uma pisada no tornozeiro dele na verdade né é no tornozeiro ali eu vi no replay a chuteira o cravo no tornozeiro para o lado esquerdo do pé o dói cara ô pelo amor de Deus cara você tá andando com o chinelo o cara pisa no chinelo você quase cai imagina é daquele chinelo mais veinho né porque agora tem aqueles crocs da vida né esse crocs aí ele é bonito confortável mas ele é terrível para derrubar os veinho é os veinho que usa crocs tropeça sozinho nunca vai dar crocs para o seu avô viu o árbitro Marcelo Dilma Henrique vai pedir a bola vai acabar no primeiro tempo ele pede a bola atenção amigo torcedor fim de papo acaba o primeiro tempo no estádio Novoro São Paulo vai vencendo 2 a 0 Bahia pois é é o campeonato brasileiro e o brasileirão você sabe é Betano brasileirão agora é brasileirão Betano abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus PagBank PagBank PagSeguro as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil você conhece tudo o que PagBank tem eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora eu conheço a conta rendeira que rende mais sem eu fazer nada eu conheço porque aceita crédito, débito pix e alimentação eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise eu conheço porque eu invisto um CDB que rende mais que a poupança tudo isso agora tem um nome só PagBank PagBank o banco completo sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria abra todas as cancelas do Brasil com sem parar vai no sem parar chega de débito e crédito para abastecer experimente o melhor jeito de pagar no posto quem tem não vive sem super super Jarbas Duarte grande figura humana esse tem um coração de ouro meu direto da rádio futebol essa fera aí que narra com emoção eu tenho experiência com tudo isso até mesmo porque antes de ser apresentador eu fui repórter de campo é verdade então Jarbas Duarte é o melhor que nós temos esse aí é fera tanto no pessoal quanto no profissional Acordo Certo negocia suas dívidas e ganhe o vale bônus você tem uma dívida para pagar você precisa que transforme chega dessa pressão eu não aguento mais na Acordo Certo vou conseguir ficar em paz com a operação zero a dívida vou renegociar na Acordo Certo meu nome eu vou positivar acesse acordocerto.com.br e consulte seu CPF grátis que a gente renegocia a dívida para você em um minutinho Acordo Certo meu nome eu vou positivar Local Web líder em hospedagens e serviços da internet o que conecta você aos seus desafios o que transforma seu dia seu jeito seus projetos você sabe que pode ir além e vai você não precisa de superpoderes você controla desenvolve compartilha armazena protege salva tudo isso comandado por um superpoder nato sua inteligência seja qual for seu desafio você tem um aliado Local Web conectados com seus desafios olha pessoal aqui é o Silvio Santos a Rádio Futebol tem um locutor esportivo que é um dos melhores do Brasil para não dizer do mundo o Jarbas Duarte é muito bom ele é tão bom que chega a ser ótimo Jarbas Duarte está chegando aí uma salva de palmas para o Jarbas Duarte o maior locutor esportivo do Brasil 24 horas com você Rádio Futebol ao vivo muito bem intervalo de jogo no estádio no Morumbi estamos com dois minutos exatamente nesse momento dois minutos para cinco da tarde dois minutos para cinco horas sete Intel computadores com processadores Intel na Perfect Color tem bem deixa eu trazer os comentaristas do app da Rádio Futebol o que é que pensa o nosso querido capitão Hidalgo o que é que pensa o nosso querido Hélio Claudino para o intervalo de jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo no estádio do Morumbi da parceria Rádio Futebol Rádio C W Benil vem aí o nosso pentacampeão Paranaense Primeiro Jarbas que eu quero registrar a boa partida que nós estamos vendo porque quando não se tem um futebol com muitas faltas o campo fica bom fica mais aberto todos podem participar mostrar qualidade e foi isso que nós vimos nesse primeiro tempo uma partida que eu não não via já há algum tempo da equipe do São Paulo coesa uma equipe bem disciplinada no começo marcando pressão ao bom time do Bahia que está bem na classificação do brasileiro e só não apresenta futebol porque o São Paulo não permitiu que a equipe do Bahia jogasse porque tem um bom time um bom elenco e o São Paulo foi produzindo de começo uma marcação mais direta não dando espaço para a saída de bola e depois ele fez assim aquela meia sola marcando só um pouco a distância até quando fez o primeiro gol aliás um golaço com a soltura do lateral o Igor Vinicius aqui pelo lado direito o cruzamento e o Caleri pegou de primeira jogando o canto esquerdo o goleiro do Bahia tomou dois gols que não dava mesmo para pegar não tem falha não tem nada você veja como foi feliz o São Paulo nessa tarde pelo menos comentando nesse primeiro tempo e o segundo gol de quem? do jogador Ferreira que faz uma partida o Ferreirinho o garoto faz uma partida notável taticamente preenche o lado esquerdo faz diagonal por isso que eu disse em algum momento sem jogar na mesma linha hoje o São Paulo tem quatro jogadores da feição que sabem fazer gols o Lucas Luciano Caleri e o Ferreira e foi no que deu os quatro dos quatro nós vimos dois gols um do Ferreira e outro do Caleri uma minha cancha mais coesa com Alisson e Luiz quer dizer o time do São Paulo não sofreu muito porque marcou mais no campo de defesa da equipe do Bahia que não jogou não jogou pela melhor qualidade de São Paulo segundo tempo pode ser poderíamos ver outras coisas tem modificações enfim nesse primeiro tempo é louvável a atitude da equipe do Bahia que concentrou na busca de um resultado sem apelar veio pro jogo por isso que eles estão muito bem na classificação procuram jogar futebol o time que tem o Everton Ribeiro sabe jogar porque ele joga muito o Baixinho já jogou na equipe jogou no Curitiba jogou no Flamengo jogou fora e há bem pouco chegou lá no Bahia e ele é o condutor das grandes partidas do time do Bahia então hoje o São Paulo não teve um problema o time do Bahia costurou um pouco ali na intermediária mas não chegou a meta do goleiro Jandrei a meia caixa produziu mais fixa e o time com quatro elementos a feição cada um jogando um espaço pra trás um pra frente enfim com espaço pra jogar e o São Paulo chega de uma forma tranquila tranquila não pela falta de qualidade do adversário é porque se postou muito bem jogando um bom futebol com tranquilidade e todos num esquema tático muito bom nesse primeiro tempo com vitória de dois a zero muito bem capitão Hidalgo dando a sua palinha aí no intervalo onde o São Paulo vai vencendo pelo placar de dois a zero e ali Claudino o que é que você achou do primeiro tempo Hélio? Olha Jarbas Duarte e meus amigos da Rádio Futebol quando eu dizia que a expectativa era de um grande jogo de futebol no estado do Morumbi é porque realmente tem acompanhado o jogo do Bahia que até então era vice-líder do campeonato brasileiro com um time dos mais acertados dentro da competição o treinador Rogério Senne que não teve sorte no São Paulo e nem no Cruzeiro armou um time com um esquema para enfrentar o São Paulo e não ser surpreendido mas o São Paulo essa tarde está surpreendendo a todos nós porque na verdade está jogando um bom futebol começando com os dois zagueiros a Arboleda pela direita e o Alan Franco pela esquerda com o Luiz Gustavo indo à frente e voltando ao mesmo tempo ou seja trocando com o Alisson a posição de marcação o meio de campo do São Paulo ficou leve tanto na marcação como na criação e automaticamente estava municiando a direita e a esquerda com o Igor Vinicius descendo buscando o Lucas que joga mais pela meia e na ponta esquerda muito bem o Ferreirinha a equipe do Bahia uma zaga tranquila sem ser aquela zaga que bate que bate permanentemente uma zaga que sai jogando uma zaga que levanta para o meio de campo e tem o Everton Ribeiro como um homem de criação na meia direita e indo para o ataque às vezes chegando sempre para dar cobertura ao meio de campo da equipe do Bahia um grande jogo se for levar em consideração que a bola não parou apenas algumas faltas cometidas pelo Bahia e pelo São Paulo Futebol Clube mas o mais uma bola que rolou e correu foi o jogo jogado durante os 50 minutos de partida vamos torcer para que a etapa derradeira também seja assim e ainda tem mais os dois gols do São Paulo foram gols bem feitos um deles cruzamento do Vinícius da direita e o Caleri batendo de primeira e o segundo lançamento no comando Ferreirinha saiu da ponta veio para o comando passou pelo zagueiro fez o gol o juiz se detuniou para marcar o gol da equipe do São Paulo e depois consultando o VAR verificou que o atacante do tricolor saiu das costas do zagueiro ou seja foi em direção ao gol deixando o zagueiro para trás então eu volto a repetir um bonito jogo um bom jogo entre São Paulo 2 e Bahia 0 um placar que diz a vontade do São Paulo de vencer a partida viu Jarbas muito bem Galio Claudino dando a sua palinha de intervalo onde o São Paulo vai vencendo pelo placar de 2 a 0 é agora aquele pulinho no plantão interativo da parceria Rádio Futebol WebCop News o Walter Correa está vindo aí o nosso plantão interativo com os destaques do intervalo Walter Correa Jarbas décima terceira rodada do campeonato brasileiro ontem Vasco Botafogo 1 a 1 Cuiaba 1 Bragantino também pela manhã o Atlético Mineiro empatou com o Atlético de Goiás também 1 a 1 nesse momento intervalo de Grêmio e Fluminense 0 a 0 intervalo também de Fortaleza 2 Juventude 0 daqui a pouco tem Criciúma Internacional tem Flamengo e Cruzeiro tem Vitória e Atlético do Paraná essa partida terá transmissão da Rádio Cop News com a Rádio Brasil com Z lá de Curitiba e amanhã teremos Palmeiras e Corinthians pelo campeonato brasileiro da série B o Pai Sanduva vencendo o Operário primeiro tempo 1 a 0 daqui a pouco tem Guarani e Ponte Preta tivemos pela manhã o Havaí empatando com o Amazonas pelo placar de 1 gol a 1 pelo campeonato brasileiro da série C estamos no primeiro tempo lá em Mirassol a Ferroviária de Araraquara vai empatando com o São José lá do Vale do Paraíba o placar de momento 0 a 0 o Floresta vence o Caxias pelo placar de 1 gol a 0 Rede FPI no comando da Rádio Futebol ou aplicativo do Brasil voltamos com ele o maior grito de gol desse país Jarbas Duarte pois é obrigado Valdinho Walter Corrêa no plantão interativo do futebol ao vivo intervalo de jogo no estádio do Morumbi o doutor Urubatã está na ponta da linha ah você está de brincadeira São Paulino doutor Urubatã de Almeida Ramos você está bem doutor? as Jarbas Duarte o Atlético na Rádio Futebol que conta meu amigo São Paulo hoje está fazendo por merecer mesmo o Bahia nem chegou perto do gol do Jandrei aliás Jandrei difícil hein vamos lá São Paulo um abraço aí boa jornada obrigado doutor um abraço doutor Urubatã de Almeida Ramos Urubatã meus sentimentos eu vi que você perdeu seu pai de adesses puxa a vida muita gente boa era seu pai cara meus sentimentos Urubatã abraço a toda a família aí muito bem intervalo de jogo no estádio do Morumbi o São Paulo vai vencendo pelo placar de 2 a 0 deixa eu dar uma passadinha a mais os ouvintes que estão mandando alô pra gente aqui né cara porra que legal né que legal saber que o São Paulo está vencendo 2 a 0 muitos São Paulinos aqui felizes da vida com esse placar de 2 a 0 eu estou entendendo aqui que deixa eu chamar aqui tem gente mandando alô dizendo que quer mais o torcedor de São Paulo quer mais aqui na nossa transmissão onde o São Paulo já vai vencendo pelo placar de 2 a 0 no estádio Cícero, Pompeiro e Toledo apesar desse frio o torcedor veio viu achei muito legal isso eu queria saber dos nossos comentaristas acho que o Hélio continua ouvindo a gente aqui Helio como é que você está vendo toda essa história de Gabigol no Palmeiras no Corinthians é claro que o Flamengo está esperando aí essa janela da transferência que acontece quando é que é? 0-1 dia 10 de quanto? de junho? 10 de junho acontece essa janela o que você está pensando dessa história toda? eu gosto muito da sua opinião viu Hélio? olha Jorba Zuarte no próximo dia 10 de junho vai abrir a janela para a contratação de jogadores todos os times do Brasil estão esperando a abertura da janela para reforçar os seus elencos o Corinthians anunciou 4 contratações não sei se terá dinheiro para fazê-lo a equipe do Flamengo vai contratar também e o Palmeiras já contratou ultimamente 2 jogadores que poderão estrear também depois da janela aberta todas as equipes falam agora o assunto importante é sobre o Gabriel ou o Gabigol como queira que brigou com o Flamengo e o presidente do Flamengo como também o diretor de futebol garante que ele não jogará mais pelo time do Flamengo falam que o Palmeiras abriu os cofres para contratá-lo mas se esperar até o final do ano ele sai de graça do Flamengo se for antes não sei quantos milhões agora o Corinthians sonha com o Gabigol mas não tem dinheiro o São Paulo não falou do Gabigol o Palmeiras é o único que se pronunciou dizendo a presidente Leila de que as portas estarão abertas para o jogador do Flamengo que teve grande passagem duas vezes pelo Santos no Milan não foi bem no futebol italiano e no Flamengo arrebentou com a boca do balão ou seja jogando grande futebol sempre artilheiro então a pergunta que faz quem é que vai contratar o Gabigol o Palmeiras ou o Corinthians eu sei que no Corinthians é difícil porque não há dinheiro em caixa e também não há crédito agora o Palmeiras tem muito dinheiro e está vendendo também os seus jogadores já vendeu o Hendrick já vendeu também o Luiz Guilherme e está com a venda feita também para o Esteban então dinheiro não falta no Palmeiras e é provável que ele vá para o Palmeiras disseram inclusive que a equipe do Palmeiras vai marcar uma reunião para que o Abel converse com o Gabigol para saber se realmente ele está com vontade de jogar no Palmeiras e Jarbas é verdade essa conversa vai ser interessante que coisa eu não gosto de negócio de Gabigol dar um nome de gol porque igual toca no Caleri que esse negócio de dar esses nomes para o jogador eu acho que é muita responsabilidade existe depois uma cobrança da imprensa e também uma cobrança dos torcedores mas valeu é tudo isso que você disse Perfeito é isso mesmo bem o árbitro do jogo do São Paulo e Bahia é o Marcelo de Lima ele é de do Ceará já vai zerando o seu cronômetro porque os jogadores já estão no campo para o começo do segundo tempo no estádio do Morumbi dessa vez a esquerda vai ficar o Bahia no gol de fundo o São Paulo e a saída vai pertencer ao time do Bahia e eu mais uma vez confesso que eu não sei como acaba mas sei quando começa Música Pois é sou eu se você quiser falar sobre o que o Hélio comentou sobre o Gabigol vai ser um prazer ter o seu comentário aqui pode falar que você sabe a nossa transmissão é muito interativa na transmissão de mais um jogo lado direito rola a bola o time do Bahia que vai perdendo pelo placar de 2 a 0 no estádio do Morumbi Cauli vem abre para Everaldo Everaldo vai tentar fazer ligação chega Igor para cortar a trajetória da bola deixa para o Caio Alexandre dominando para o time do Bahia aqui na sequência da jogada nesse comecinho de segundo tempo ô João você está ouvindo a gente aí João Oi Jarbas tudo bem tá bom o tempo São Paulo dominou totalmente vinte e vinte e primeiro minuto marcou pressão o Bahia começou a querer crescer um pouquinho no jogo mas o São Paulo já foi controlando novamente já fez o primeiro gol golaço para o Caleri e já fez o segundo vamos agora para o segundo tempo acredito que vai mais controlar o jogo e seguir com a vitória tá bom um abraço aí obrigado João que legal ter você querido João Carlos pai da nossa querida Carol um abraço para você João o João quer falar também do Gabigol grava um outro áudio aí quero te ouvir e o cara a jogada volta pelo lado esquerdo na tentativa do time do São Paulo lisinho agora saiu ela foi linha lateral arremesso marual tá apontando a vitragem nesse comecinho do segundo tempo e dá algo o Copa América também rolou aí tem até um primeiramente eu quero falar a respeito desse jogador Gabigol por favor o Palmeiras não tem essa necessidade de contratar o Gabigol se nós acompanharmos essa projeção da equipe do Palmeiras em relação às contratações e o belo trabalho do Abel ele vai confrontar algumas dificuldades porque o Gabigol não é aquele jogador que fica fica quieto ele é bocudo é por isso que tá atrapalhando o trabalho dele e não tá jogando pra dois milhões aí foge a qualquer interpretação de uma administração melhor do que a esta fazenda aqui do Palmeiras então para o Palmeiras dois milhões não dá falam até que ele vai pro Santos dois milhões aí é ali que dá a fatura com a equipe do Santos aí o Santos não vai do ano que vem não vai nem entrar em campo agora quanto a questão dessa Eurocopa Eurocopa eu faria uma menção à Alemanha como sempre Alemanha e a Suíça me deixou olha deixou uma boa impressão ontem não é mais o ferrolho da Suíça hoje joga um futebol mais pra frente Copa América é aquilo lá vai ficar Brasil tomara que não pegue Uruguai vai ficar Colômbia e Argentina serão as três que poderão estar e o Brasil claro na expectativa que venha ainda dependendo dos resultados esse último com a própria Colômbia tá certo já tá certíssimo falou Capitão Hidalgo olha aí o Bahia tá na área bola solta atenção tentou na entrada da grande era pode bater daí no meio do carrinho tirou vai entrando não ela vai entrando vai entrando entrou e quando ela passa pelo goleiro o Brasil inteiro vai comemorar vai comemorar Gol Gol Gilberto pro Bahia desconto o time do estádio no Morumbi no comecinho da segunda etapa desconta 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 o Gilberto bota dois a um no placar do estádio no Morumbi é o Bahia Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o povo o clamor Que vem nos descer vibração Vamos avante esquadrão Vamos ser a um vencedor Vamos conquistar mais o tento Bahia Bahia Desconta Gilberto pro time do Bahia no comecinho da segunda etapa no estádio do Morumbi Ah Jandrei o que aconteceu com você Jandrei O doutor Urubatã falou agora há pouco Ah Jandrei Aí Urubatã Olha o que você fez Seis voltas estamos chegando é a segunda etapa Jean-Lucas com o Alisson faz a ligação corredor central tenta passar essa bola um pouco mais à frente deixa essa bola vem Lucas Oh era pro Caleri mas aí o Caleri não entendeu correu de um lado pro outro a bola vai ficar outra vez na saída de bola mais uma vez pro time do Bahia cobrar no comecinho da segunda etapa onde é que você tá ouvindo a gente hein deixa seu alô deixa seu recado pra sabermos que lugar do Brasil você navega e curte o app mais interativo no Brasil deixa seu alô quero te ouvir aqui ó quero ouvir aqui você seu nome a cidade um pilhão sobre o negócio do Gabigol vai ser muito bem-vindo viu deixa seu alô pra sabermos que lugar do Brasil você navega e curte o app mais interativo do Brasil é vetor Ribeiro vem a tabela acaba ficando pelo lado esquerdo com a chegada de Gilberto Gilberto pra Cali olha aí abre pra Everaldo chega a Ferreira na cobertura abre com Ayrton dominando pelo lado esquerdo no campo de defesa São Paulo pegou rebote ali pra tentativa de Lucas sair jogando abre com Igor a tabela um pouco ali na metade do campo rola a bola São Paulo vem Tricolor buscando o terceiro gol vence o jogo 2 a 1 no estádio do Boromir a bola fica mais atrás pra chegada de Alisson nesse comecinho de segundo tempo já estamos chegando na marca de 7 voltas etapa final Boromir Ferreira aparece mais atrás Wellington Wellington volta jogada com Alan Franco no campo de defesa você quer dar o palpite aqui em Arapongas nas Minas Gerais quem é que tá ouvindo a gente o Zé do Prado alô Zé ô Zé você tá ouvindo a gente você quer falar sobre esse negócio aí do Gabigol é isso Zé boa tarde Javro Duarte boa tarde toda a equipe da Rádio Futebol ô meu garoto aqui é o Zé do Prado estou ouvindo aqui em Araponga Minas Gerais mais precisamente aqui na zona da Mata Mineira sou palmeirense tô torcendo pro Bahia e deixa o Gabigol onde tá Flamengo merece ele mas não precisa dele lá no Palmeiras não abraços que legal ter você aqui meu garoto de Arapongas é o Zé do Prado abraço Zé ô Zé quero te ouvir sempre aqui em jogos do Palmeiras meu garoto em Araponga nas Minas Gerais lá pela esquerda Ferreirinha toca na bola caminha de novo mais uma vez abre pra Luiz Gustavo ele caminha de novo pelo lado esquerdo volta a jogada deixa na direita pra Arboleda Arboleda recebe domina um pouco além da metade do campo com a chegada de Igor abriu pro Luquinha Lucas botou na entrada da grande era Luciano matou pro Galeri por baixo Gabriel cortou a sobra fica como Alisson acaba perdendo retoma a cauda e caminha de novo atrás pra tá pra acasseando tá sendo domina vai embora com Jean Jean bota o pé direito na bola mas aí com força animais agora saiu lá vai ficar fácil pro Jean André que abandona a meta pra fazer a defesa Jarbas diga Valtinho tem gol aonde meu garoto Eurocopa Fabian Ruiz seis minutos segundo tempo Espanha dois Georgia um de virada muito bem Valtinho é o começo do segundo tempo no estádio do Morumbi o São Paulo tenta roubar a bola mas as fica de mais uma vez o campo de defesa pra tentativa de Canu tocar na bola pro time do Bahia que vai perdendo pelo placar de dois a um pague bem que pague seguro as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil tudo isso agora tem o nome só pague bem pague bem o banco completo vem Bahia dominou Everaldo dominou na entrada na grande era pro gol a bola passa a direita no goleiro Jean André a bola vai fora tiro de meta pro Jean André a tabela que o Bahia fez agora foi algo espetacular viu Luciano Juba e o Cauli Everaldo perde a bola vai fora vai liga de fundo tiro de meta pro Tricolor cobrado no estádio do Morumbi estamos chegando a marca de dez volta às dez da etapa final dois a um tá o placar do Morumbi vai vendo São Paulo vencendo pelo placar de dois a zero o Thiago tá em Aracaju lá no interior da Paraíba o Valdir ele não deixou a cidade zero é o Valdir deixa o nome da cidade aí cara o Pedro tá em Aracanduva o José em Quixadá o Miltinho tá dizendo que tá em Belo Horizonte trabalhando nesse momento num shopping e tá ouvindo a gente dentro do shopping tá ouvindo o aplicativo proporciona isso né fala a verdade quando que o AM do Rádio Esportivo chegava dentro de um shopping mas nem que a vaca tuça mas e é o Vitor Ribeiro vem aparece o Bairro origem das águas São Paulina Cortou a trajetória da bola ó nós que somos o rádio a gente curte muito isso né porque na Avenida Paulista em São Paulo ali o espigão da Paulista mas jamais o cara conseguiu ouvir um AM né com transmissões de futebol agora com os aplicativos vai longe vai longe obrigado meu garoto o Biltinho tá no shopping em BH dentro da loja no interior da loja ouvindo onde tem internet tem rádio futebol lá pelo lado esquerdo vem Luciano Juba deixa essa bola mais atrás pro Everton pro Caio a tabela é boa vem Caio tenta passar entre dois e passou foi pra entrada na grande área botou na tabelinha com Jean tá de costas pro gol prefere virar perna esquerda pro Luciano Juba levantou no segundo pau no alto vai chegar Elinton chega primeiro e aí a sobra do Cauli acabou tocando a bola acabou saindo pela linha lateral remesso o manual Charbas tem gol aonde meu garoto lá no centenário de Caxias Gustavo Nunes 15 segundo tempo Grêmio 1 Fluminense 0 Série A do Brasileiro muito bem voltinho é o futebol ao vivo onde é que você tá ouvindo a gente hein o Otávio ele é um motorista de caminhão é um caminhoneiro tá nesse momento descansando no quilómetro 125 da Regis Bittencourt num posto de gasolina ele tá ouvindo a gente ô meu garoto tá indo pra Curitiba é é Regis Bittencourt ali pra Curitiba é seu caminho é é você nem sabe veja aí a Regis Bittencourt acho que vai pra Curitiba ele dá o que sabe disso sempre pega essa estrada aí acho que é isso estamos chegando a marca de 12 o tempo vai passando amigo torcedor vem comigo vou girar o placar já já o tempo não para a Rádio Futebol marca você fica sabendo então confirma estamos com 5 e 23 no meu relógio que não para computadores com processadores Intel na Perfect Core tem e você tem fome de que? o que? estão pedindo um bolo aí de aniversário pelo iFood? é mesmo? onde é que é? em Araraquara? ô pediu chegou quem que é o aniversário do dia? veja aí parabéns para o aniversário do dia estamos com 12 voltas é hora de girar o tempo e o placar amigo torcedor em nome do sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria o tempo vai passando a bola vai rolando quase 13 segunda etapa o placar de jogo é esse placar em nome da Cabo Marquerejiga levando a sério estamos com São Paulo 2 Bahia 1 no Morumbi somos uma web rádio 24 horas no ar tudo ao vivo a mais ouvidas mais ouvidas um show de rádio chapaz do arte o melhor gol está aqui rádio futebol ao vivo pois é sou eu o ouvinte pediu aqui pelo iFood um bolo eu lembrei que hoje é aniversário do meu cunhado Roberto corinthiano alô Roberto um abraço para você para a Kátia daqui a pouco a gente vai comer um bolinho lá na sogra um abraço Roberto parabéns aí Roberto parabéns muitos anos de vida cunhadão esse cunhadão é gente boa demais não atrapalha não enche o saco Roberto cunhado é sim carregou você é Beto Ribeiro vem a bola fica com Gianluca vai fazer o levantamento de bola para a entrada da grande ela pode bater daí arrumou o Gian vai bater opa por baixo do selo chega e tira empurra essa bola pela linha da tela arremessou manual PagBank PagSeguro as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil tudo isso agora tem o nome só PagBank PagBank o banco completo de novo o Bahia vem saindo jogando a bola no corredor central campo de defesa já com quase 15 voltas desse segundo tempo no mais tarde no Morumbi 2 São Paulo 1 para o time do Bahia é a décima terceira rodada do campeonato brasileiro o cara vai ficar de novo pelo lado esquerdo a tabelinha vem da esquerda para a direita mais uma vez estamos caminhando na marca de 14 voltas 14 para 15 desse segundo tempo no mais tarde no Morumbi futebol ao vivo lado esquerdo vem Calu vem Bahia bola acionada um pouco além da metade do campo da esquerda para a direita rola a bola rola a bola Cauli ele abre para o Luciano Juba recebe o Bahia bate de novo para o campo no ataque com o Caio corredor central tentou tabelada e calcanhar e Igor cortou vem Lucas Lucas ganhou ele faz a ligação deixa a cortinha para o Elito arranca o São Paulo pelo lado esquerdo bola para a Ferreirinha Ferreirinha sai da ponta vem para a meia o Ferreirinha demorou esqueceu a bola o Ferreira voltou recuperou mas aí sentiu dificuldade deixa essa bola um pouco mais atrás no comecinho da segunda etapa com o Alain Franco o que deu a impressão está dando a impressão desse jogo é que o São Paulo perdeu a intensidade no começo eram três homens na frente tocando bola pegando a bola arrebatando contra o gol adversário mas acontece que na etapa derradeira e depois de sofrer esse gol de 2x1 parece que caiu a produção do tricolor do Morumbi e o Bahia se encorpou em campo então o Bahia está jogando melhor do que o time do São Paulo do sítima clube especialmente na armação de jogadas da conclusão viu falou o Hélio Claudino está falado a torcida continua chiando São Paulo perdendo oportunidades alteração o Biel no lugar do Jean Luca alteração no estádio do Morumbi na marca de quase 17 Bahia aperta lá pelo lado esquerdo da venda de novo o time baiano era para a tentativa do Biel que acabou de entrar no jogo apareceu a zaga São Paulino cortou Arboleda deixa produciando o atacante do time do São Paulo já faz a ligação para o Hélio no lado esquerdo rola a bola São Paulo na corrida vem o Hélio Ferreirinha perde o Hélio caiu sozinho a sobra fica de novo acaba encontrando o Ferreirinha ele faz a finta Ferreira deixou o Hélio um paladio olha que o Hélio do primeiro Ferreirinha cruzou no alto testou Caler vai entrando vai entrando vai entrando passa do lado do posto e vai fora que isso Ferreirinha deixou o Hélio do Rodeiro com um joelho no agrama o Everton ficou com um joelho no chão no drible do Ferreirinha botou na cabeça do cara ele é bola quase entra no comecinho da segunda etapa no start de Oroborobi acabou ficando no centro do seu arbitragem para a ponta falta arbitragem para a cobrança do time do Bahia o Dantas é a família que trabalha num posto de gasolina no bairro Farolândia em Galacaju ele começou trabalhando nas duas da tarde agora vai até que horas até as dez da noite ô Dantas e hoje ele está movimentando movimento um pouquinho menor dos colegas o Mauro ele deixou o nome de todo mundo aqui o Mauro o Zé Carlos e o Maurício estão ligados juntos na rede e FPI um abraço para você Dantas em Galacaju ligado na transmissão do APP está sendo vem olha o Bahia olha o Cauli passou por ontocou está sendo fraco para sair do Jandrez Jardas segundo tempo lá na Curuzu o Paysandu vence o Operário um a zero Guarani e Ponte Preta jogam logo mais dezoito e trinta série B do Brasileiro o que mais Walter campeonato brasileiro da série A o Grêmio vence o Fluminense um a zero Fortaleza vence o Juventude dois a zero na Eurocopa a seleção da Espanha vai vencendo a seleção da Geórgia dois a um muito bem Walter Correia sempre com informações importantes aqui na transmissão da PP e da Rádio Futebol só está dentro do Bahia agora Everton Ribeiro arrumou para Everaldo vai fazer o que? vai bater Luiz Gustavo tentou roubar a bola e atrapalhou a tentativa mas aí a zaga corta voltou Luciano na bola para Cauli mais atrás Arboneda cortou meia bicicleta Everaldo a bola vai entrando o Jandrei vai para o canto do direito catou o goleiro o Luciano está caído o Jandrei dá uma segurada na onda quase 20 voltas estamos partindo para a marca de 20 voltas desse segundo tempo para cá de 2 a 1 no estádio do Morobi sem parar o tag do pedágio ficou o melhor da categoria pois é e o Luciano faz uma graça tinha caído levantou foi lá reclamar e aí ele acabou na sequência tinha dado o carrinho né e acabou levando a pior no carrinho né o Luciano ficou caído o árbitro falou para ele você quer pegar a maca ele estava caído até então mas aí quando o árbitro virou para informar que ele precisava da maca o Luciano ficou em pega lá o que que é uma como é que os caras falam que não é uma tiradinha peraí Lucas Moura arrumou é pela esquerda Ferreirinha contornou tem 2 na cola passou por 1 passou por 3 Luciano perna esquerda para o gol e quando ela passa pelo goleiro o Brasil inteiro vai comemorar vai comemorar gol que bonito as bandeiras tremulando as torcidas perirando mesmo a brinde balançada gol gol são paulino o Luciano fez mas o Ferreirinha foi assim ó faz salve o tricolor paulista amado clube brasileiro tu és forte tu és grande os grandes é o primeiro tu és grande tu és grande entre os grandes é o primeiro o tricolor oh 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 o Ferreirinha oh meu garoto pelo amor de Deus que lance jogado atacante com o Ferreirinha até eu até eu Ferreirinha deu drible em 3 eu estou enxergando demais o 0-1 Hidalgo e Hélio ele driblou 3 caras é isso passou pelo menos de 2 o terceiro deu combate ele passou pelo terceiro também oh Ferreirinha o que é isso cara sensacional é o terceiro gol do São Paulo no Estádio do Morumbi é Ferreirinha bota essa bola fácil para o Luizano fazer o terceiro gol no Estádio Cícero Pompeu de Toledo do Morumbi o tempo vai passando o tempo vai passando a Rádio Futebol marca você fica sabendo vem de novo Caio Alexandre arrumou o Everaldo na bola o Everaldo mas houve um dizio aí então confirma 5h33 da tarde você tem fome de quem ali é mais que um pedido tudo num só aplicativo Adriana está dizendo aqui que ela pediu para o marido Américo crepe pelo iFood pediu chegou o que que é isso jogo está parado uma confusão armada ali como é bonito ver um gol dessa magnitude meu caro Jarbas é difícil hoje no futebol a gente estabelecer com alegria um gol bem feito bem realizado e pela individualidade que sempre foi a grande força do futebol brasileiro nos encantamos com o Vini Júnior essa última partida em que ele jogou esplendidamente que qualidade individual levando a equipe a uma vitória jogando com individualidade sim pela sua categoria agora o que dizer desse Ferreirinha o que jogada do Ferreirinha para mim é o melhor jogador não precisa jogar mais o Ferreira o que ele fez em um metro quadrado dribando a três jogadores quase na pequena área para dar para o jogador o jogador da equipe do São Paulo o Luciano na verdade foi a obra-prima de uma jogada individual que beleza de gol aliás essa partida chama a atenção pela qualidade do Bahia enfim ao time do São Paulo também que soube recuperar-se nesse segundo tempo muito bem falou o capitão Hidalgo e se falou tá falado bom o escanteia para o Bahia e o Bahia vai mudar são três alterações o Cauli pelo Ademir a outra alteração a primeira mudança é essa a placa vai mudar lá vai entrar no time do Bahia vai entrar o 14 de Penha para a entrada o Everton Ribeiro e a terceira alteração do time do Bahia a placa está mudando aqui vai entrar o Oscar Estupinã no lugar do 9 Everaldo essas são as três alterações do time do Bahia que perde pelo placar de 3 a 1 Jarbas diga Valtinho tem gol e aonde foi na Eurocopa Nico Williams 29 do segundo tempo amplia Espanha 3 e Orja 1 muito bem Walter 24 voltas é hora de girar o tempo e o placar dá tempo não vou cobrançar esse canteio primeiro o árbitro vai autorizar ele pede lá que dentro da área abandone inclusive o campo o médico assistente do time do São Paulo opa 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 empurrou o Luciano o Luciano ficou bravo que bagunça é essa aqui escanteio autorizado o Bahia vai pra cobrança vai ter que expulsar alguém assim desse jeito escanteio pro Bahia na marca de 25 autorizou perna direita na bola Biel levantou no primeiro pau a zaga corta nem era zagueira o Calé cotou para o time do São Paulo vem Caio Alexandre levanta levantamento lá na área subiu no alto a bola vai encontrar sendo a bola acaba indo pela linha de fundo girando placar em número sem parar no tag do pedágio que é o melhor da categoria o tempo vai passando a bola vai rolando hoje é estamos já com 30 e 25 placar em número sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria São Paulo tem 3 o Bahia o no Morumbi eita rádio boa demais você ouve você gosta 24 horas com você pois é sou eu e eu estou aqui do APP mais interativo no Brasil APP da Rádio Futebol diga lá João diga aí Jarbas eu acho que o Gabigol é um ótimo jogador mas não é jogador de grupo o Palmeiras é um grande time está certinho acredito que esse jogador poderá trazer problemas para o Palmeiras é um cara que não fica quieto reclama de tudo então se o Palmeiras quiser manter a linha tem que manter distante não é? também concordo quanto ao São Paulo no segundo tempo entrou meio desligado já tomou um gol acredito que se continuar assim o Bahia chegou a empate é preciso do São Paulo aumentar o volume novamente do jogo manter o mesmo ritmo do primeiro tempo a mesma pegada se quiser manter o resultado e vencer a partida valeu um abraço valeu João que bom ter você João João Carlos está ligado na transmissão do APP é São Paulino é o pai da Carol aqui aparece pelo lado direito ela vem o São Paulo tenta na tentativa de sair jogando mas o desenho aconteceu ela acaba ficando mais uma vez para o Ferreirinha tocar na bola no seu campo de defesa futebol ao vivo conta pra gente que lugar do Brasil você navegue e curte o APP mais interativo do Brasil sem parar o taque do pedágio que é o melhor da categoria aqui pela esquerda aparece mais uma vez o time do Bahia rolando a bola no estádio do Morambi nesse placar de 3 a 1 o time do João vai vencendo 3 a 1 3 a 1 para o time do São Paulo para cima do Bahia aqui lá no esquerdo volta a jogada o Bahia vem na tentativa de sair jogando mais uma vez no estádio do Morambi é o campeonato brasileiro amigo torcedor você ligado na transmissão deixa seu alô aqui ó a jogada vai ficar aqui pelo lado esquerdo o Bahia não tem muita urção tá difícil de achar um espaço ali vem com o Gilberto paralisou a jogada voltou pela direita deixa mais atrás para a chegada de Ademir Ademir recebe abre de pena recuperou voltou na tabela deixa essa bola para o Caio arrumou mas ela acaba ficando mais atrás ainda para a Arboleda tocar na bola no corredor central dominando o time do São Paulo o São Paulo tentou o Alain Franco quase que erra por pouco essa bola não entra amigo torcedor por pouco essa bola não entra mais uma tentativa do time do Bahia ela acabou ficando no dizinho agora acaba indo pela linha lateral arremesso para o time do São Paulo cobrar no estádio do Morambi estamos chegando a marca de 29 voltas Igor vai para a cobrança alô Igor vai para a cobrança não tem muita pressa para sair jogando por ali lá no Arraial do Cabo no interior do Rio de Janeiro está o João Carlos ouvindo a gente alô Joca abraço meu garoto obrigado pelas palavras olha outro João ouvindo a gente abraço João mais atrás recebe Luiz Gustavo ele domina mais uma vez para o time do São Paulo vence placar 3x1 no Morumbi Ferreira volta essa bola mais uma vez aqui para o Wellington ele prefere deixar essa bola ainda mais atrás desça com Alain Alain rola a bola um pouco mais à frente para o Alisson Alisson volta mais uma vez para o goleiro deixa essa bola mais atrás para a chegada do Zandrei tocar na bola ele bota lá no ataque no meio do caminho o Cano chega e corta a trajetória da bola Local Web líder hospedagem e serviços da internet seja qual for seu desafio você tem um aliado Local Web conectados com seus desafios vem aqui mais uma vez o São Paulo o São Paulo fez um inferno a lasaga do time do Bahia que se perdeu todo por pouco o quarto gol acontece a bola fica com o Lucas pera dele está com a chegada de Alisson Alisson acriscou na rapidez perdeu cortou voltou Biel aparece com o estupinã vai pelo lado esquerdo a chegada de Biel Lucas por baixo empurra a bola pela linha lateral arremesso manual a produção está dizendo aqui que nós passamos de 110 mil dá um número 7 110 mil e 98 palpites são dois celulares presente no mercado livre vai ser entregue na casa do ouvinte que acertar quem vence o jogo temos aqui 8 10 10 trocas 10 trocas de óleo é isso mesmo e 10 balançamento e 10 pizza nossa mas é muita coisa vai deixando o seu palpite a gente vai mandar aí na sua casa mas eu moro em Fortaleza não tem problema você vai na pizzaria que você gosta com a sua mulher escolhe uma pizza lá tira um print do cardápio e manda pra mim eu mando o dinheiro do valor pra você é verdade a nossa produção manda o valor da pizza que você gosta de comer na sua cidade aí você usa o dinheiro como você quiser né se quiser comer uma pizza tudo bem que vier comer açaí aí por mim é seu mas o celular vai ser entregue pelo mercado livre na sua casa a jogada vem de novo pela direita e olha numa promoção do mercado livre a produção comprou mais 20 celulares mais 20 smartphones pra dar nesse campeonato brasileiro jogada fica de novo pelo lado direito com a chegada de Wellington Wellington recebe esse Samara pra Ferreira Ferreira domina volta a jogada mais uma vez o campo de defesa dominando São Paulo mais uma vez o campo de defesa Betano é campeonato brasileiro Betano a temporada 24 do brasileiro é Betano boletim da bola pois é boletim da bola de segunda a sexta às 18 horas na rede FPI com o comando do futebol ao vivo estamos chegando a marca de 31 o São Paulo só tá tocando bola esplacar de 3 a 1 aí sossegou o time é isso mesmo vem Lucas lado direito tá sendo recuperou Dependa na sequência fica caído ele fica caído arbitral tá parando o jogo pra apontar não deixou sequência da jogada pelo lado de ele Jarbas diga Walter tem gol e aonde aconteceu? no Castelão Everton 28 do segundo tempo diminui Fortaleza 2 Juventude 1 Série A brasileira o que mais Walter? segundo tempo lá em Belém do Pará o Paissandu vence o Operário do Paraná Série B do Brasileiro o Paissandu 1 Operário 0 e aquele da Série A campeonato brasileiro da Série A o Grêmio vence o Fluminense 1 a 0 o Fortaleza vence o Juventude 2 a 1 muito bem voltinho 32 voltas etapa final do Estadio do Morumbi São Paulo 3 1 pro Bahia lá no esquerdo o time do São Paulo vem com o Wellington prefere votar a jogada e esse negócio de ficar votando muito a bola que é o problema fala a verdade se agora de votar muita bola pro goleiro tá vencendo o jogo tá beleza mas pode fazer esse negócio aí né cara domina solto mais uma vez o time do São Paulo no campo de defesa vai ficar pro Tricolor tocar na bola numa estátia do Morumbi deixa eu mandar um abraço aqui pro Kleber lá do Porquilo ô Kleber um abraço pra você cara um abraço pro seu Miguel lá do da pizzaria mais famosa de Sorocaba ah Pio Montes alô Miguel alô Péter só um abraço pra vocês aí obrigado pelo carinho da audiência campo de ataque vem São Paulo olha aí vem Caleri na bola perna direita Caleri perna direita pro Grã-Golaço e quando ela passar pelo goleiro o Brasil inteiro vai comemorar comemorar gol Caleri toca no Caleri que ele faz é gol do São Paulo as bandeiras tremulando as torcidas periando e pode ir balançar gol gol tricolor no estádio no Morumbi Caleri 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 salve o tricolor paulista amado clube brasileiro tu és forte tu és grande entre os grandes é o primeiro tu és forte tu és grande entre os grandes és o primeiro o tricolor mas o VAR vai checar o gol viu vamos esperar é segundo o gráfico o Caleri estava impedido o árbitro vai adorar o gol do São Paulo ele vai conversar mais uma vez com o torcedor para explicar direitinho o que é que aconteceu né jogo está parado no estádio no Morumbi não se sabe o que vai fazer o árbitro expectativa ele vai provar né ele está revisando o jogador do São Paulo está em posição de impedimento portato anulado por impedimento ou anulado o gol do São Paulo 3 a 1 continua o jogo o Caleri só sorri né foi um gol bonito foi um gol bonito foi 3 a 1 continua o jogo o tempo vai passando a Rádio Futebol marca amigo torcedor eu marco e você fica sabendo agora 14 para as 18 horas o meu relógio que não para computadores com processadores Intel está perfect com a outra comida de festa junina estão pedindo aí até que então é é lá no iFood pediu chegou vem comigo que eu vou girar o tempo eu placa da no jornal esportivo da APP mais interativo do Brasil o número sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria sem parar 35 segunda etapa placar o número PagBank PagSeguro São Paulo tem 3 o Bahia tem 1 no Morumbi somos uma web rádio e virou um aplicativo e virou um dos mais ouvidos do Brasil porque tudo é ao vivo mais ouvidas mais ouvidas um show de rádio Japaz Duarte melhor gol está aqui Rádio Futebol ao vivo Jardas liga a votinha tem gol e aonde? Eurocopa Dani Olmo 37 do segundo tempo faz o quarto gol da Espanha que vence de virada Espanha 4 Georgia 1 muito bem Walter Correa no plantão interativo aparece Canu movimenta com o time do Bahia no campo de defesa ele faz a ligação para o companheiro que o primeiro que estava desmarcado é a chegada ali de Gabriel Xavier agora para o Rezende Luciano Juba rola a bola pelo lado esquerdo parou pensou preferiu votar a bola deixa com Canu quase na marca de 38 a sobra fica um pouco além da metade do campo de novo Tassiano voltou recuperou na tabelinha deixa essa bola mais atrás as alterações do São Paulo vão sendo executadas nesse segundo tempo já no finalzinho da partida o Rezende que entrou no lugar do Caio Alexandre agora há pouco sobra fica pela direita mais uma vez o Bahia vem Gilberto tocou que finta uma caneta para cima do atacante Luciano de pena tentou para o Biel Alisson vem retoma para o time do São Paulo e está jogando com o Caleri Caleri curtinha deixa essa bola para o atacante Luciano Luciano vem deixa a bola passar Tabela fica ele pelo lado esquerdo deixa a curtinha para Ferreira Ferreira acaba carimbando o jogador do time do Bahia a bola foi fora alterações do São Paulo são três jogadores são três trocas o Ferreira que levou o amarelo para a entrada do Michel Maraújo número 15 aplaudido o Ferreirinha fez chover aqui o Wellington para a entrada do Patrick 36 e o Wellington Rato também no jogo com a camisa 27 no lugar do Lucas que está deixando o campo também com o número 7 três alterações o São Paulo que vence pelo placar de 3 a 1 no estádio a maneira de jogar muda alguma coisa quero saber dos nossos comentaristas 39 voltas estamos chegando amigo torcedor acordo certo negocie suas dívidas e ganhe vale vale bônus acordo certo os amarenados estão saindo o Zubildinha vai ficando na expectativa para a próxima partida Bruxelles também aplaudido pelo terceiro do São Paulo que deixa o campo 40 voltas estamos chegando finalzinho do jogo no estádio do Morumbi a jogada vai ficar de novo pelo lado esquerdo no campo de defesa lateral fica Patrick para a cobrança lado esquerdo tentativa ele sai jogando o time do São Paulo pelo lado esquerdo Patrick com Caleri desça para Luiz Gustavo ele caminha de novo pelo lado direito ligação solta de novo ali na metade do campo com Michel Araújo deixou para o Alain Patrick São Paulo está de novo no ataque bora solta lá pelo corredor central Caleri desça para o Lucas aperta pela ponta direita com Igor Vinícius arranca pelo lado direito para o Rato vai fazer o levantamento de bola partiu por dentro deixou Lucas Rato para o Lucas tem três na cola dele soltou sai do impedimento e estava impedido ele tentou voltar para passar batido dar um viguezinho como diria o cara mas o Bandeira estava ali atrás dele paralisa o jogo sai dele e vai dar amarelinho para mais quem banco de reserva deixa eu ver quem é 40 voltas pediu para esperar um pouco está dizendo que é amarelo agora mas pode ser vermelho dois auxiliares usou o Beldi na beira do gramado e a discussão vou confirmar para quem foi o amarelo cartão para o banco ou para alguém ele pode dar um cartão para o banco diretão não tem que ser específico para alguém Arboleda tirou o São Paulo está de novo no ataque bala com o Lucas arranca o São Paulo pela ponta direita vai embora vem Igor de calcanhar arrumou para o rato derrubado ficou caído seu juiz diz que não houve nada lança para o Biel e agora na sequência chega nada mais nada menos que o Alisson para parar o jogo ali e acabou parando o jogo e levou a maralhinha o Alisson que parou a jogada também hoje você não vai dar lá então aqui você vai dar agora aqui você vai dar a falta é funciona assim né três amou para cá 41 voltas o tempo vai passando amigo torcedor Gabriel abre para cá no campo de defesa mais uma vez toca na bola mais uma vez pelo pôr do central o time do Bahia que vai perdendo pelo placar de 3 a 1 no estádio no Morumbi Agitec instalação de energia solar e soluções elétricas Agitec 42 voltas no estádio no Morumbi sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria sem parar bem a bola saiu aqui pela lateral o São Paulo vai para a cobrança estamos chegando a marca de 42 voltas levanta outra vez para o campo por ataque então levou o assistente do Zubudia levou o amarelo olha o Bahia na entrada da grande área para trás Ademir vai bater jogou o corpo o Patrick agora foi fora escanteio para o time do Bahia no finalzinho do jogo no estádio do Morumbi escanteio para o Bahia cobrar o Marcelo está na área o árbitro autorizou perna esquerda no alto defendeu Jandrei rapaz ele pegou a bola de susto não boa colocação de novo vem é o Bahia no alto segundo pau está sendo testou no alto Jandrei vai lá para fazer a defesa vendo essas defesas do Jandrei que essa foi espetacular como é que fica o Rogério Senna é a cabeça do cara os caras faziam isso aqui para mim antes 43 vai acabar o jogo no estádio do Morumbi clima de expectativa amigo torcedor no estádio do Morumbi você é ligado no app mais interativo no Brasil deixa aqui seu alô deixa seu recado para sabermos que lugar no Brasil você navegue e curte o app mais interativo no Brasil Gustavo está aqui perto da bola chiando demais vai levar amarelinho pelo jeito levou o árbitro está parando o jogo para dar amarelinho para ele a gente tem criticado o Luciano muito tempo ele era muito nervosismo há um tempo atrás levou uma bronca da diretoria do São Paulo e voltou a jogar futebol é figura importante do tricolor do Morumbi quase todos os jogos ele marca e define a partida para o São Paulo mas tem aquele negócio dá aquele extremismo nele e ele acaba percebendo o cartão amarelo é uma pena que ele seja um jogador muito nervoso e temperamental porque futebol ele tem e esse cartão amarelo que ele percebe acaba prejudicando a sua sequência no São Paulo futebol clube como também prejudica o tricolor em termos de rendimento é uma pena que esse jogador é muito bom de bola mas é temperamental viu Jarvis muito bem falou ele o Claudino e se falou tá falado Jarvis ponto final Eurocopa de goleada e de virada a Espanha venceu a Georgia 4 a 1 e o Bahia mexe mais uma vez e o São Paulo também né o Lucas tá indo embora tá entrando o Juan tá entrando portanto o jogador do São Paulo Juan é Juan tá entrando e mais uma alteração é do Bahia também que tá mexendo né no jogo Jandrei botou essa bola lá pro Rato Wellington Rato vem São Paulo quer mais quer o quarto fez a finta dominou botou pra trás de de letra Caleri a bola deu na trave rapaz que que boa o Jandrei jogou essa bola botou Wellington Rato na corrida na frente de todo mundo viu mais oito vamos a 53 ó o Rato foi driblou e aí dileta né dileta o goleiro tava atrás né o goleiro tava atrás agora saiu mas ali atrás entende que o último a tocar foi a trave foi embora pela linha de fundo no toca do Galeri mas isso o Galeri faz esse gol de letrinha assim a bola passou no guarda ele só jogou a perna pro baixo pra livrar isso do goleiro e esse é um gol espetacular né é o futebol ao vivo onde é que você tá Carbas liga voltinho a equipe do Manaus no estádio Ismael Benigno pela série D do campeonato brasileiro vai vencendo o Porto Velho de virada dois a um muito bem Gabriel Xavier vem na direita Ademir arranca a perna na direita bateu opa Alain meteu um bicão na ponta pra escanteio ô Alain pra frente filho não pra trás meu garoto escanteio é pro Maria cobrar na marca de 46 vamos a 53 voltas no estádio do Morumbi o segundo tempo escanteio de pena no alto Gabriel Xavier subiu meteu a testa na bola passou renta ao poste lado direito foi fora foi embora pela liga de fundo ponto final a equipe do Grêmio venceu ao Fluminense pelo placar de 1 a 0 Série A do Campeonato Brasileiro muito bem daqui a pouquinho as coletivas no ar e todos os jogos do fim de semana esportivo tem muita resenha na programação 24 horas da Rádio Futebol tiro de meta vai o gol do Jandrei pra cobrança centro visual Pratic Vision clínica de olhos Home Care tiro de meta ainda na expectativa do Jandrei pra cobrança pé direito a bola ultrapassa o etapa do campo vai ganhando altura na tentativa de cabecear o Calelli a bola ficou na zaga do time do Bahia agora pelo lado direito desarmado olha aí vem pelo lado esquerdo Luiz Gustavo rebontou derrubado fica caído Luiz na corrida jogo tá parado é falta pro time do São Paulo cobrando aqui pelo lado esquerdo 48 estamos chegando 53 é a marca pra acabar o jogo no estádio do Monobi vídeos geolocalizados o mundo te vendo um clique no máximo em dois ferramenta boa pra você vender mais aí na região onde é que você mora onde é que você atua depois você coloca no Google aí o que é vídeo geolocalizado tá você coloca lá na busca do Google o que é esse negócio que o Jarvis tá falando aí coloca lá o que é vídeo geolocalizado você vai entender o que essa ferramenta tem ajudado 142 empresas na região de Sorocaba e mais 80 pelo Brasil vídeos geolocalizados o mundo te vendo um clique no máximo em dois Jarbas diga voltinho tem gol e aonde? na Corozou viu Jarbas série B do campeonato brasileiro o operário empata passando um operário também aqui vai ficar mais uma vez 49 mil e 37 torcedores 49 mil um pouquinho além mais uma vez o estádio do Monobi repleto de torcedores tanto do São Paulo como também do Bahia uma parte do Bahia né a jogada fica mais uma vez pro time do Bahia lá vem o Bahia descendo ataca pelo lado direito o time do Bahia mas é desarmado o São Paulo vem do contra o apelado e o tricolor são 5 contra 1 e a senhora hoje vai tentar fazer o que? ele é derrubado o jogo está parado a arbitragem dá vantagem dá vantagem pro time do Bahia viu? Jarbas Duarte eu vou te falar o Jandrei está se recuperando aí ganhando confiança né mas vamos dar uma chance né realmente ele fez uma defesa maravilhosa e a sua narração maravilhosa hein parabéns um grande abraço aí pela jornada abraço doutor Urubatã ligado na transmissão em São Paulo e parte de Cotia que Urubatão mora um abraço meu querido doutor Urubatã de Almeida Ramos super conceituado esse advogado é meu amigo cara hoje em dia é bom você ter um advogado amigo né um contador amigo é um cara de mecânica amigo e esses três aqui mas nem de maneira alguma pode ser amigo da sua esposa aí você está lascado abraço Urubatã aqui vem o Bahia pelo lado direito olha aí de novo o Patrick tentou cortar Demir cruzou na entrada na grande tirou mas tirou uma alma tirou pro gol ela foi entrando olha o Bahia pra fora rapaz o Alain cortou mas a hora da devorução de bola chegou atacante do time do Bahia botando essa bola pela Liga de Fundo Liga de Fundo que arrancada foi essa hein PagBank PagSeguro as maquinicas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil tudo isso agora tem o nome só PagBank PagBank o banco completo internautas que mandaram o palpite passamos de 111.412 valendo dois smartphones presente no mercado livre mais oito troca de óleo mais oito alinhamento e balançamento e mais oito pizzas olha que beleza hein quantos prêmios pra você da transmissão oh Jarbas do céu eu moro em Uberlândia como é que eu vou trocar o óleo do meu carro filho fácil você vai numa loja que você sempre trocou o óleo do carro vê o que precisa fazer troca de óleo filtro vai lá tudo o que precisar viu tira um print do orçamento e manda pra gente aqui isso e a gente vai mandar um pix pra você nesse valor aí ah mas não quero trocar o óleo não tem problema você compra o que você quiser filho dinheiro é seu você acertou quem vence o jogo aliás como é que tá o negócio aí ô produção oitenta e oito por cento São Paulo é torcedor de São Paulo tá acertando aqui tá igual você Urubatã aqui pela direita Gilberto tentou Michel Araújo ganhou pro São Paulo vem pelo lado esquerdo rola bola São Paulo deixa pra cá Lélia Tabela fica de novo na zaga voltando pra Luiz Gustavo tocar na bola Local Web líder em hospedagens e serviços da internet seja qual for seu desafio você tem um aliado Local Web conectados com seus desafios é estamos com cinquenta e três voltas vai acabar o jogo numa estátua no Monomil São Paulo vai vencendo pelo placar de três ao mil Bahia perde mais uma fora de casa aparece mais atrás pra sair do grupo Jean Drake sai do gol pra fazer a defesa e você hein tem fome de quem Urubatã o que tem de bom pra comer aí em Cotia é só pedir pelo iFood qualquer lugar no Brasil Cotia também pediu chegou vem de novo Bahia tá no ataque bora pelo lado direito pra Gilberto vai fazer ali a finta escapou de um de dois voltou botou pro Luiz Gustavo voltou recuperou Biel protege vem Depena Depena vira o jogo lá pelo lado esquerdo Luceno Juba arrumou pra terceiro mas acaba perdendo o domínio ela vai ficar mais uma atrás pro Wellington Rato tocar na bola acordo certo negocia suas dívidas e ganha vale bono acordo certo meu nome eu vou positivar lá vem pela direita Rato o São Paulo ataca de novo pelo lado direito marca Samson mas aí ele está parando o jogo vai acabar o jogo Marcelo de Nimendi que vai acabar o jogo no mais tarde do Morombia apita o árbitro venceu o São Paulo 3 a 1 pra cima do Bahia salve o tricolor paulista amado brasileiro tu és forte tu és grande dentre os grandes és o primeiro tu és forte tu és grande dentre os grandes és o primeiro oh tricolor bem com esse placar de 3 a 1 encerrando a transmissão da PP pois é o São Paulo goleou o Bahia 3 a 1 no Morumbi pois é é o campeonato brasileiro e o brasileirão você sabe é Betano brasileirão agora é brasileirão Betano abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus PagBank e PagSeguro as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil você conhece tudo o que PagBank tem? eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora eu conheço a conta rendeira que rende mais sem eu fazer nada eu conheço porque aceita crédito, débito, pix e alimentação eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise eu conheço porque eu invisto um CDB que rende mais que a poupança tudo isso agora tem um nome só PagBank PagBank sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria abra todas as cancelas do Brasil com o sem parar vai no sem parar? chega de débito e crédito para abastecer experimente o melhor jeito de pagar no posto quem tem não vive sem Super Jarbas Duarte grande figura humana esse tem um coração de ouro meu direto da rádio futebol essa fera aí que narra com emoção eu tenho experiência com tudo isso até mesmo porque antes de ser apresentador eu fui repórter de campo é verdade então Jarbas Duarte é o melhor que nós temos esse aí é fera tanto no pessoal quanto no profissional acordo certo negocie suas dívidas e ganhe o vale bônus você tem uma dívida para pagar você precisa quitar sua dívida chega dessa pressão eu não aguento mais na cor do certo vou conseguir ficar em paz com a operação zero a dívida vou renegociar na cor do certo meu nome eu vou positivar acesse acordocerto.com.br e consulte seu CPF grátis que a gente renegocia a dívida para você em um minutinho na cor do certo meu nome eu vou positivar local web líder em hospedagens e serviços da internet o que conecta você aos seus desafios o que transforma seu dia seu jeito seus projetos você sabe que pode ir além e vai você não precisa de superpoderes você controla desenvolve compartilha armazena protege salva tudo isso comandado por um superpodernato sua inteligência seja qual for seu desafio você tem um aliado local web conectados com seus desafios olha pessoal aqui é o Silvio Santos a rádio futebol tem um locutor esportivo que é um dos melhores do Brasil pra não dizer do mundo o Jarbas Duarte é muito bom ele é tão bom que chega a ser ótimo Jarbas Duarte está chegando aí uma salva de palmas para o Jarbas Duarte o maior locutor esportivo do Brasil 24 horas com você rádio futebol ao vivo muito bem amigo torcedor 18 e 8 acabou o jogo no estádio vou conferir os destaques aqui dos nossos comentaristas começo com você querido Hélio Claudino é impressionante viu Jarbas Duarte ver o Sambolo jogar depois de muito tempo jogando mal um time que não andava um time que era forçado a fazer jogadas que não resultavam em resultado positivo uma equipe passiva uma equipe que jogou muito mal contra o Criciúma jogou pior ainda contra o Flamengo e jogou pior ainda contra a equipe do Cuiabá partidas horríveis jogadas pelo São Paulo e essa tarde no Murumbi com lotação quase completa o São Paulo faz um belo do jogo eu não sei se o adversário facilitou não que o adversário fosse fraco o Bahia é uma grande equipe muito bem dirigida pelo Rogério Ceni e acima de tudo os jogadores com toque de bola tecnicamente muito bem nivelados e o jogo transcorreu de uma maneira extraordinária poucas faltas poucas reclamações não houve aquela interrupção de partida com reclamações dos São Paulinos ou com jogadores da Bahia a verdade é uma só há muito tempo não se via o São Paulo jogar dessa maneira e há muito tempo não se via um jogo como esse jogo tranquilo um jogo bonito um jogo jogado bola correndo circulando o campo todo meio meio de campo do São Paulo meio meio de campo do Bahia muito boa zaga do São Paulo boa zaga do Bahia o São Paulo mais uma vez o destaque foi Alan Franco da ala pela esquerda do time tricolor do Morumbi e o Caleri que voltou a jogar um bom futebol fez dois gols um válido e um anulado mas na verdade ele jogou musicou jogo batalhou correu o campo todo e Luciano também agora o melhor jogador de campo para mim hoje foi o Ferreirinha que jogou uma bela partida acabando com a lateral da equipe do Bahia então está aí o placar três a um para o São Paulo justo o placar pelo futebol apresentado pela equipe tricolor e muito mais ainda correspondido pela equipe da Bahia abraço Jarbas amanhã tem o clássico Palmeiras e Corinthians e vamos acompanhar das armas opa conto com o seu comentário amanhã querido Hélio Hélio Claudino dando a palinha e para fechar na parceria Rádio Futebol Rádio CWB News vem aí o nosso pentacampeão Paranaense nenhuma dúvida Jarbas e meus amigos em todo o Brasil uma vitória bonita uma vitória que foi construída com bons momentos aliás sempre esteve melhor que a equipe do Bahia que conserva o seu terceiro lugar mesmo perdendo essa partida por três tentos a um como eu disse faz uma boa campanha a equipe do Bahia mas São Paulo fez sim uma das suas melhores partidas pelo menos estes últimos tempos uma vitória construída como eu disse com tranquilidade um bom futebol com qualidade individual e principalmente coletivo esteve o Bahia no começo segundo tempo melhor foram 15 minutos ali de um desacerto saiu o gol da equipe do Bahia mas o São Paulo recompôs depois de uma grande jogada mas uma jogada da individualidade da categoria e qualidade do jogador brasileiro quando o Ferreira do lado esquerdo né entrou driblando a três jogadores em sequência quase que perto da pequena área e a bola foi aos pés do Luciano que não negou fôlego fez o terceiro gol e daí pra frente o São Paulo dominou praticamente todas as ações e chegava ao quarto gol foi uma pena viu Jarbas sabe o fio de cabelo foi no fio de cabelo não deu nem pra notar que se tinha diferença ou não mas o VAR encontrou isso e tiraram o que também seria um belo gol que seria o quarto gol da equipe do São Paulo já o resultado mostra o que foi a competência individual e coletiva do time do São Paulo a jogar assim o Morumbi no próximo jogo vai lotar porque hoje deu quase 50 mil espectadores não tem mais o que dizer já falamos ao longo da partida bons personagens individualmente bons personagens coletivamente chamou muito a atenção quando precisou do coletivo a zaga foi bem quando precisou da individualidade o Lucas e o jogador Ferreirinha o Luciano e também o jogador Caleri individualmente eles jogaram um grande futebol tá feliz eu tenho certeza a torcida do São Paulo com essa vitória até a próxima Jarbas um abraço Hidalgo até amanhã Palmeiras e Corinthians grande clássico paulista dentro do campeonato brasileiro deixa eu fechar também a conversa com Cláudio Rodrigues o moço de Uberlândia diga lá Claudinho muito bem Jarbas estou chegando com meu destaque final após esta grande vitória do São Paulo diante do Bahia olha o tricolor volta a campo no sábado às nove da noite em casa contra o Bragantino já o Bahia retorna novamente a São Paulo no domingo às dezoito e trinta no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras grande abraço a você aos amigos que estiveram conosco e aos amigos de jornada e a gente vai se falando no app mais interativo do Brasil muito boa noite até a próxima até Cláudio obrigado mais uma vez são dezoito e quatorze da parceria o M Cop News e Rádio Futebol está vindo aí o plantão interativo com os resultados o fim de semana diga lá diga lá diga lá voltinho girando portanto a informação para que você continue sendo sempre o internauta mais bem informado diga lá Walter vem seu Jardes campeonato brasileiro vivendo a décima terceira rodada ontem Vasco 1 Botafogo também Cuiabá e Bragantino o Red Bull Bragantino também empataram em 1 a 1 hoje pela manhã o Atlético Mineiro jogou e empatou olhas com o Atlético de Goiás pelo placar de 1 a 0 agora tarde o Grêmio venceu o Fluminense 1 a 0 o jogo que você transmitiu São Paulo 3 Bahia 1 e o Fortaleza jogou lá na capital do Ceará e venceu o Juventude pelo placar de 2 a 1 daqui a pouco tem Criciúma Internacional tem Flamengo e Cruzeiro tem Vitória e Atlético do Paraná esse jogo a gente vai transmitir aqui na Rádio Web Cop News com o Sidney Campos da Rádio Brasil com um Z de Curitiba e amanhã as emoções de Palmeiras e a equipe do Corinthians um clássico importante do futebol brasileiro do futebol paulista o Flamengo é líder com 24 Botafogo também 24 Bahia 24 Palmeiras 23 São Paulo 21 Cruzeiro 20 ao lado do Fortaleza Atlético do Paraná e Red Bull Bragantino com 19 Atlético de Minas 18 Internacional tem 17 Juventude 16 Cuiabá 13 são as equipes mais bem classificadas no Campeonato Brasileiro na artilharia do Campeonato Brasileiro Everton Estum Bahia João Martim Lucero do Fortaleza Luciano Rocha Neves da equipe do São Paulo Pablo Veguete do Vasco da Gama Paulinho do Atlético Mineiro Pedro do Flamengo e William do Vitória com 5 gols são os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro hoje pela série B do Campeonato Brasileiro nós tivemos pela manhã Havaí e Amazonas o placar foi 1 a 1 esse jogo aconteceu na ressacada em Florianópolis encerrado lá na Curuzu em Belém do Pará o Paysandu empatou com o operário do Paraná o placar foi 1 a 1 daqui a pouco às 18h30 em Campinas no estádio Brinco de Ouro da Princesa a equipe do Guarani vai jogar com a Ponte Preta a partir eu repito das 18h30 bom abraço ao Hélio abraço ao Hidalgo abraço também ao Cláudio a você Jabas nos encontramos aí na programação 24h e também na próxima jornada esportiva abraço a todos e até lá abraço Walter e com isso coloco aqui um ponto final na nossa transmissão esportiva pois é o São Paulo goleou Bahia 3 a 1 agora a pouco pois é emissoras que integra a rede e FP e volta a programação normal nós continuamos com a nossa programação 24 horas 112.809 palpites para esse jogo do São Paulo contra o Bahia obrigado você que participou durante a semana estaremos comunicando quem é que faturou os prêmios da jornada esportiva presente aí na sua casa obrigado mais uma vez viu pelo carinho da audiência pois é fim de papo em nome do PagBank PagSeguro as maquininhas que revolucionaram a fama de pagar e receber do Brasil sem parar o tag do pedágio que é o melhor da categoria local web líder em hospedagens e serviços da internet Betano viva sua melhor experiência em apostas acordo certo negocie suas dívidas e ganhe vale bônus Agitec instalação de energia solar e soluções elétricas Centro Vision Pratic Vision Clínica de Olhos Home Care vídeos já localizados o mundo te vendo um clique no máximo em dois e Virtus.ag a loja de aplicativos do Brasil o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus na sequência segue a programação 24 horas muita resenha opinião podcast está tudo aqui no app da Rádio Futebol e no app da Rádio Futebol e no app da Rádio Futebol o app da Rádio Futebol é a jornada esportiva no seu rádio com força total é a jornada esportiva mostrando uma garra no nosso futebol oi 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 o Muito bem, meu caro Jarbas Duarte. Até a próxima jornada com o melhor jogo da rodada. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui no seu mar. Vinte e quatro horas com você. Rádio Futebol ao vivo.